Se apresenta e desculpa por eu ter feito você se apresentar pra ninguém. Não, que isso, mano. Eu já tô acostumado a passar esses traumas na faculdade, mano. Fica tranquilo. Pô, pra quem não me conhece, sou o fã gerado camarada carro. Aquele maluco, aquele doidinho de bairro que fica falando sobre carro misturando com a ciência de classe no YouTube. Lá no meu canal é o Carro de Review, onde a gente posta reviews misturado, né? Com essa temática que a gente gosta. Que é o Karl Marx e motor que faz barulho. Então, quem quiser acompanhar lá, segue o canal É Brabo e a gente tenta trazer um pouco de consciência de classe pra essa turma dos vrum-vrum que tava faltando. Deixa eu... Vamos pegar, né? Vamos pegar, acho que, na verdade, de frente pra trás aqui. Porque eu preciso te perguntar uma coisa que eu tô curioso. Cara, por que um Renault 19? Cara, e isso? Essa história é boa, essa história é boa. Essa história é boa. Vou tentar ser sucinto, porque tem o vídeo, tá? Tem já o vídeo completo. Tem 20 minutos que eu tô contando todo o lore de pegar o carro. Tem um vídeo também lá com o camarada Ivan, que fez também sobre. Mas, assim... Eu vi... Desculpa. É que eu vi o vídeo, mas eu ainda estou me perguntando, entendeu? O que que... Por quê? O que levou a sair de Juiz de Fora pra ir atrás de uma Renault 19, entendeu? E antes que você... E olha, em São Paulo. Não, é. E antes que você... Que você me tá, né? Me tá achando que eu tô fazendo piada. Eu sou um proprietário de um Sonic, tá? Então, não tenho muito... Muito o que falar. Não tem lugar de fala. Mano, o que acontece? É... O Ivan, que é o camarada que me alinhou a esse carro, que era do mecânico conhecido dele. Ele sabe que eu tenho alguma coisa com um carro esquisito, tá ligado? Eu já tenho um... Tipo, o meu primeiro carro, que é o carro que eu ainda tenho até hoje. Todo mundo já da página já tá ligado. É o Uno. Que, por incrível que pareça, é um Uno que só dá problema. Tipo, até hoje eu não consegui rodar tranquilo com esse carro. Então, é um carro que... Que virou uma... Vamos dizer, uma peça de museu, tá ligado? É um carro que só tá na oficina. Que só dá problema. É um carro que eu fiz muita coisa. Modifiquei ele. Suspensão, preparada. O motor tá todo mexido. Então, assim, virou uma anomalia ali, tá ligado? E eu tava precisando de um carro mais funcional, por incrível que pareça, né? Falando de alguém que comprou um Renault 19. Mas um carro que... Que tem um porta-mala decente. Que seja apto a viajar. Um carro que não seja completamente, assim... Destruidor pra coluna, conforme for andando. É só uma coisa que vocês vão ver que o meu gato vai aparecer por aqui. Provavelmente o rabo dele vai passar aqui na tela daqui a uns 4 segundos. Então, vocês se acostumem. Ele é o Mili, então na hora que vocês passarem, vocês dão um salve pro Mili, tá? É... O que que acontece? Sabendo, né? E o Uno já é um projeto de muitos anos. Eu tenho um carro desde 2019. Então, é um projeto já de longa data. E já tava dando o saco de, assim... Pô, eu tô com um carro que não funciona. E eu... Tem coisas que eu queria fazer nele que eu não posso fazer. Porque é um carro que... Que eu ainda tinha alguma intenção de usar. Agora eu falei... Ah, mano, então eu vou pegar um carro que funciona. Ixi! Meu gato me mordeu. E um carro que... Que eu possa... Pegar um outro carro que eu possa usar. E fazer o que eu quiser no Uno. Então, foi... Apareceu essa oportunidade. O Ivan alinhou esse carro, querendo o mecânico dele. É um carro muito conservado. É um carro que, pro ano dele... E pelo preço dele... Não se iria encontrar alguma outra coisa parecida. E... Caiu bem no que tava precisando. Que se é um carro com ar-condicionado... Um carro que... Não dê, assim... Catastroficamente a quantidade de problemas que o Uno tava dando. Que, porra... Tudo que deu de errado... Que podia dar de errado... Deu no Uno. Tudo. Até caiu a roda. Então... Mas não em movimento. Graças a Deus, não. Mas caiu a roda. Quando ele tava no guincho. Graças a Deus. Mas na hora que parou, caiu a roda. Nossa, puta merda. O vídeo do Uno vai ser um vídeo também que eu vou contar um lore de pelo menos uma hora e meia. Mas o Renault é mais ou menos isso. Foi uma oportunidade. Um carro diferente. Então... E assim... Querendo ou não... A gente tá tratando sobre o algoritmo. Todas essas paradas. Quando você tem uma página de carro... Ter um projeto já é bom. Mas você tem um projeto de um carro muito aleatório. Um carro que... Nem todo mundo conheça. Um carro um pouco mais diferente. É uma marca interessante, tá ligado? O algoritmo recompensa isso. Então, por exemplo... Todos os dias que eu postei coisas sobre o carro... Pô, rendeu pra caramba. O pessoal gosta demais de... Assim, o carro... Eu tô com ele tem... Exatamente 19 dias. Eu peguei ele no dia 1º de fevereiro. E pô... O pessoal já adorou o carro. Comenta... Pê, eu faço caixana de história. O pessoal pergunta uma tonelada de coisas sobre o carro. Então, assim... É legal, tá ligado? Porque a galera gosta. É um carro... É específico. Mas já apareceu gente que já teve. Que conhece onde tem peça. Que sabe mais ou menos o que é bom de fazer no carro. Então, vai criando também uma comunidade. E... Pô... É um carro que eu tô... Tô hoje também incrédulo, tá ligado? Que tá dando tudo certo. Que a gente voltou de São Paulo com ele. Tranquilo. Num ritmo bom. E... E mesmo lá em São Paulo, ele aguentou bem o trabalho. Tipo, a gente fez bastante gravação lá. E o carro aguentou. A gente levou ele pra Interlagos. E ele aguentou. Trânsito de São Paulo. E ele aguentou. 500 quilômetros pra voltar pra Juiz de Fora. E ele aguentou. Então, assim. Eu acho que tá carimbado, sabe? É um carro realmente que... Que vai trazer frutos pra gente. Se Deus quiser. O pessoal tá dando boa noite pra você. O pessoal tá dando boa noite aqui na Twitch. Do outro lado do muro também, né? Apareceu já gente que já falou assim. Eu não gosto de carro. Mas eu gosto do seu conteúdo. Eu acho isso muito fofo. Eu acho de verdade. Isso é muito fofo. Quando a pessoa sai, por exemplo, da zona de conforto de conteúdo. Que ela já assiste. Pra ver um... Alguém que seja uma bolha diferente. Pra falar assim. Não. Porque o teu formato. O que você fala é maneiro. Eu acho isso muito foda. Muito obrigado a todo mundo aí. Obrigado pelo apoio mesmo. Valeu, mano. Aí, ó. Vamos lá pra trás, né? Pô. Da onde que vem a ideia, cara? De você fazer... Beleza. Produzir conteúdo de carro num país como o Brasil. A gente... É fácil de entender. Agora, jogar consciência de classe, jogar aquele Marx ali do meio do nada. Como que veio isso assim? E principalmente, cara. Funciona maravilhosamente bem, né? É, é porque tem uma frase que eu já conhei ao longo do tempo. Que é carro sem consciência de classe é só vrum, vrum, né, mano? Não tem jeito. E o que que acontece? A história é até mais engraçada e... Até um pouco mais simplória, assim, do que a gente imagina que seja. É, eu... Eu, assim... Ao longo da minha vida, eu fui uma metamorfose de ideologias, tá ligado? A gente cresce dentro do capitalismo. A gente vai... Ainda mais quando a gente é criança, rodeado, né? De várias questões, de ver de... De como... Não, de como as coisas estão formando. A gente vai vendo, assim, a gente vai mudando de opinião, ainda mais. Quando a gente é mais novo, a gente acaba ficando preso em coisa, tipo, idiota. Tipo, sei lá, quando você tem 15, 16 anos, você vê um vídeo daquele... Aquele idiota lá, daquele maluco do... Ideias radicais, tá ligado? Você fala assim, pô, não é que esse maluco faz sentido, tá ligado? Aí você vai crescendo, você vai entrar na faculdade, você vai falar assim, caralho, que coisa idiota, né, mano? Que bagulho burro, tá ligado? E, tipo... Aí você vai mudando. Mano, e assim, eu não necessariamente era um camarada, tá ligado? Quando eu criei o canal. Eu já fazia a Unus Tristes desde 2019. Tinha ali um posicionamento um pouco mais social-democrata ali, uma paradinha meio... Meio, tipo, ó, né, sabe? Lula, hein? Às vezes, quem sabe? Mas Lula tava errado. Sabe aquela coisa meio em cima do muro, assim? Sei. Mas meio que já, tipo, sabe que tem umas coisas que tá errado, tá ligado? E aí foi... Eu criei a Carro de Review em 2021. Postava uns memes, umas paradinhas assim. Mais simples e eu comecei a postar review já ali no final... No início de 2022, eu... Não, em 2021. Já tem tanto tempo que eu já nem lembro, mano. E... E aí, ao longo desse tempo, mano, eu fui... Eu já fazia algumas... Algumas criticazinhas, umas paradas... Crítica social foda, tá ligado? Eu acho que no vídeo do... Do HB20. O primeiro vídeo do HB20, 2013. O vídeo do HB20, 2013, que a gente fez. Eu comentava alguma coisa sobre o ano de 2013. A questão do impeachment. É... De como depois o Brasil nunca mais foi o mesmo. Teve um... Acho que o vídeo do Gol também, Que eu falei sobre a questão de redução de IPI do governo de... Do Lula do primeiro mandato, do... Não, do segundo mandato. A questão de 2008, 2013. Ele também já com o ministro Dilma 1. E... A questão de IPI, imposto. A questão de toda essa... A questão da própria crise de 2008. Então, você já trazia algumas coisas mais políticas. Mas não necessariamente já... Desse lado da... Da força. E... Mano, por incrível que pareça, velho. Minha namorada me mostrou um vídeo do Ian, mano. Acho que foi um vídeo sobre realismo capitalista. Bem lá no início do canal dele, tá ligado? Ele já tinha, acho que, uns 30, 40 mil inscritos. Mas ainda tava... Não era o... O gigante que se tornou hoje, tá ligado? Querendo ou não, o cara virou uma referência pra... Em questão de criação de conteúdo comunista na internet. Com certeza. E eu... E eu vi aquele bagulho, mano. Eu fiquei meio... Meio, tipo... Mano, pode perguntar pra ela. Eu fiquei, tipo, uns dois dias meio deprimido, tá ligado? Tipo assim... Cara, esse fudido tem razão. Esse cara falou um bagulho que mexeu comigo, tá ligado? E eu falei... Caralho, mano. Mas ele conseguiu, né, trazer a ideia... Desculpa, rapaziada. É... Meu gato, ele... Não, é sério. Ele clicou no botão aqui no... Acho que foi no F5 que ele abriu a página de novo. Eu tava ouvindo duas vezes e eu tava meio bugado aqui. Desculpa, rapaziada. Eu vou... Vou fechar aqui. É... Onde que eu parei, mano? Desculpa, mano. Tá falando do realismo capitalista. Eu... Eu... Eu tava ouvindo só duas vezes. Aí eu tava meio confuso aqui, mano. É... Mas seguinte... Voltando lá. Eu vi ele fazendo o vídeo e conseguindo mesclar bem essa questão de... De tá trazendo um conteúdo que é... É bom de se ver. É um entretenimento, querendo ou não. Com a... Essa questão, né, da... Da luta de classe. E eu falei... Cara, faz sentido misturar as duas coisas. Porque realmente você começa a desassociar uma parada da outra. E começa a ficar meio... Meio vago. É... Igual, por exemplo, o vídeo do HB20. Eu trouxe os assuntos, mas... Eu não... Ali eu não coloquei, tipo assim... Não. Mas aconteceu tudo isso aí por causa da... Da classe dominante, tá ligado? Faltou... Faltou esse contexto. E logo quando eu... Eu... Essa visão sobre esse negócio do realismo capitalista. Essa parada sobre aquele vídeo. Eu ia soltar o vídeo do Toyota Corolla. Que pra mim ali é o divisor de águas do canal. Ali foi quando eu comecei a realmente adotar essa linguagem. E tá adotando esse método de... De trazer essas ideias, tá ligado? Tipo assim, dentro do review. Já tinha essa questão de trazer coisa política. Porque não tem como desassociar mesmo. Porque, pô... Vários carros existem. Vários motores existem. Por questões de legislação. De política. De política, por exemplo. O carro 1.0, mano. Que é um ícone do brasileiro, tá ligado? Todo mundo já teve um carro 1.0. Família teve um carro 1.0. E foi... E foi uma coisa que... De política. Porque teve a alíquota mais barata do IPVA lá. Acho que foi... Não sei se foi no FHC ou Collor ou Itamar. Agora de cabeça não tô me recordando. E foi uma mudança que mudou pra sempre os paradigmas do... Do mercado nacional. O que eu já comecei a trazer depois do vídeo do Corolla. Foi trazer isso na perspectiva da luta de classe. Então... Desde então, ali, do vídeo do Corolla. Mudou muito a dinâmica. Você pode perceber que saiu o vídeo do Corolla. O vídeo do Vectra. Do Vectra Elite. Depois... Teve o vídeo... Eu vou ter que abrir o canal aqui pra poder ter um... Tá falando certinho aqui. Mas teve o vídeo do Audio TT. Também. Que teve bastante essa parte. Não são todos. Porque também fica... Eu acho que fica muito maçante. Todo o vídeo. Tipo assim... Tem uma galera que realmente vê o vídeo porque gosta de carro. Talvez ela falassem... Pô... A gente também não pode separar totalmente. Mas, pô... O vídeo novo do HB20 2023. Que a gente conta a questão do... Acho que do Salim Matal. Da Localiza, não é? É. E a gente comenta um pouco sobre isso. A acumulação de capital. O vídeo do Kia Soul. Que a gente fala sobre guerra da Coreia. Um pouco no vídeo do Jeep Renegade. Sobre guerra do Vietnã. E questão... Pra pessoa um pouco aquela classe média bobada. Tá ligado? Que acha que vai ser... Burguês, tá ligado? Então, eu acho que teve vídeos que foram mudando nesse conceito. Até tem vídeo que a gente fala mais sobre carro mesmo. Tipo... Vídeo do... Vídeo do C4 Lounge, por exemplo. Que a gente comenta mais sobre o carro. Mas tem 5% do vídeo que é falando tipo... Pô... Talvez comprar esse carro aqui... É uma coisa meio contra a ideologia. Porque, pô... Corolla, né? Tá aí uma... Tudo aquela coisa. Você tá comprando mais caro... Tá pagando juros. Você tá pagando juros pro banco. O banco tá te roubando, tá ligado? Você pode comprar esse carro só com juros do banco. Você vai fazer isso? É mais fácil. Então, assim... São coisas que a gente tentou ir mudando... Mas sem perder a característica que é ter um vídeo de carro, tá ligado? No final das contas. Mas é que... Não é tão difícil relacionar as duas coisas por incrível que pareça, mano. É, mas não é difícil, né? Porque a materialidade dá porrada na gente todo dia, né? Exato. Exato. Mas eu falo isso porque tem muita gente que chega no comentário... Ah, mas você tá misturando carro com política. Mas é... Tá junto, tá ligado? Não tem como separar. Sim. E eu acho que é uma coisa interessante porque a pessoa... Ela tá tendo contato com algo que é real, né? Algo que o carro e a política não se separam. E ela quer ver as duas coisas separadas, né? Como se desse pra separar a política de algo, né? A política não se separa, né? A realidade, ela é... Ela tá sendo moldada pela pressão política atual, pelo sistema capitalista, né? Então não tem como você fazer essa desassociação, né? Não. Não só não tem como, como fica vago. Eu acho que se hoje, se eu não fizesse essa abordagem, não ia fazer muito sentido a questão dos vídeos. Porque como é que eu vou explicar, assim, ah, o carro surgiu tal, porque teve uma política tal, porque a questão do mercado tal... Não tem como. Fica só o vídeo. Opa, pessoal, beleza, no vídeo de hoje a gente vai fazer um review do T-Cross. E ele tem um motor 1.0 turbo. Ele bebe pouco, tipo assim, fica um bagulho... Legal, tá ligado? E, assim, pra ser sincero, eu copio, entre muitas aspas... Não, foda-se. Eu copio um camarada gringo que... Eu não sei se ele é camarada, eu acho que ele não é camarada. Um brother gringo que é o Regla Car Reviews. Que ele traz essa questão de fazer o vídeo de carro, mas que seja além do carro, né? Sobre as pessoas, sobre a sociologia ali de quem compra o carro, os trejeitos e tudo mais. Só que eu falei, mano, é legal fazer isso, trazer essa questão sociológica, né? De quem compra o carro, qual que é o público-alvo, o que que essas pessoas fazem, quais são os gostos... As coisas engraçadas, igual, por exemplo, o dono de Gibbernegade. É uma anomalia, tá ligado? É um bicho engraçado de se analisar. E eu falei, cara, eu acho que essa temática, esse formato se adapta muito bem pro padrão brasileiro, porque tem 230 milhões de brasileiros, então assim, tem muita gente, tem muito carro, então dá pra associar muitas pessoas, tá ligado? A vários tipos de carro. E eu acho que trazer essa questão política completa muito o vídeo. Eu acho que deixa um bagulho mais denso. O Abílio Diniz, né, que o diabo tenha, né, mandou 6 reais e 66 centavos. Família Almeida Vargas no vídeo do Corolla foi épico. Essa questão de fazer essas fics, de colocar, criar personagens e tal, isso realmente é uma dinâmica que eu puxo desse canal gringo, tá ligado? Mas como eu sou uma pessoa que acredita na antropofagia cultural, né, daquela questão da Semana de Arte Moderna de 22 e tudo mais, eu acho que pegar o formato, adaptar pra nossa realidade, transformar numa parada diferente, é totalmente válido, tá ligado? E é uma coisa que eu acho muito boa pra poder trazer esses... Conseguir personificar a parada, tá ligado? Porque você, né, fala do Almeida Vargas, você consegue visualizar alguém que teve esse carro que seja mais ou menos parecido com aquilo, tá ligado? Então na sua mente você já cria a parada, você já cria... A ideia que faz sentido. Olha, aí vieram puxar aqui uma treta antes de eu continuar. Qual é o seu problema com o Corolla? E eu só tô jogando essa treta aqui porque... É assim, eu sou o tipo de pessoa que foi pessoalmente ofendida no vídeo do Vectra Elite, entendeu? Sabe aquela pessoa que só teve GM, que gosta da porcaria dos carros da GM, mesmo sabendo todos os problemas que tem, entendeu? Mano, a questão é porque... Eu acho engraçado de GM porque realmente, você percebe, quem gosta de GM... Tem dois tipos de galera que gosta de GM, que começou mais jovem no Corsa, no Celta, já ali no final dos anos 90, mais pra frente. E aquele tiozão GM zero que tem GM desde 1900 e bolinha, que teve... Teve Vectra, teve Opala, teve Ômega, teve Vectra, teve Astra, que teve todos esses carros, tá ligado? E... Não, só a GM presta, só a GM presta. É o clássico. Mas a questão com o Corsa é mais que um meme, tá ligado? É de tipo, pô, eu sempre falo a Corsa e ninguém nunca sabia exatamente o que é a minha opinião sobre o Corsa, tá ligado? É mais só pro tipo, pro cara ir lá e comentar depois. Corsa. Então, mas vai ter, ó, eu... Aqui é nóis promete e cumpre. Eu gravei um Corsa em São Paulo, mas é um Corsa especial, tá ligado? É um Corsa bem diferente, é um Corsa com motor 2.0 de Vectra, com teto solar, roda de calibre, aro 15, pneu, freio de Vectra. Então, assim, um carro muito bem preparado, teto solar, tudo assim, um carro fino do fino. Então, vai ter vídeo do Corsa. Eu ainda tenho um sonho de comprar um Corsa, tá ligado? Eu não vou te mentir, não. Eu comprei o 19, tudo bem, é um carro que eu tô querendo ficar com ele bastante tempo, mas mais pra frente eu ainda tenho um projeto de ter um Corsa. Então, provavelmente eu tenho uns Corsa Wind dos primeiros, tá ligado? É um carro que eu queria ter até pra fazer um vídeo muito completo sobre toda a história do Corsa, porque na época foi um bagulho muito... Assim, eu sou de 98, tá ligado? Eu tô contando o que eu li, né, basicamente. Mas eu sei que o Corsa foi um fenômeno absurdo, tá ligado? Tipo, pô, mudou mesmo o segmento de carro compacto no Brasil. A questão de carro tinha ágil. Foi um dos carros mais vendidos da época. Então, tem muita história. E esse Corsa esportivo que a gente gravou com motor de Vectra era mais pra falar de como o Corsa é uma plataforma boa de modificação, de como é um carro que tem peça de tudo quanto é jeito pra você poder colocar naquele carro e transformar em um canhãozinho, tá ligado? Então, vão ser vídeos diferentes. Mas eu ainda quero ter um Corsa pra poder fazer um vídeo específico do Corsa e encerrar de vez a treta que nunca existiu. Você falou de ter um Corsa, eu tava lembrando, o primeiro Corsa junto com o primeiro casinho era aqueles carros que o para-chope ficava preto só o primeiro ano, né? Depois... É, resseca e já viu, nunca mais ouviu. E o Corsa tem uma coisinha legal, né? Que acho que ele foi o primeiro grande, o primeiro sedã popular, né? Porque teve aquele Corsa, né, sedãzinho que vendeu... O Classic, é. Foi um carro que durou muito tempo. Foi um carro que durou muito tempo no mercado. Viatura oficial de Uber, táxi, principalmente táxi. Então, assim, provavelmente... Não era uma coisa que eu andava muito, porque táxi sempre foi um bagulho meio caro, tá ligado? Mas é uma coisa que você via muito. Os táxis aqui em Juiz de Fora são muito parecidos com os táxis do Rio. Eles são amarelos e tem uma fita azul, só que em vez de ser a fita full azul, igual é no Rio, que é retinha, ela é quadriculada. Então, assim, era muito comum aqui em Juiz de Fora você ver os táxis... O Corsa Classic amarelo com aquela tarjeta, aquela lista lateral com vários quadradinhos. Era muito comum. E marcou a época, porque tem também os famosos... Os táxis brancos, né? De São Paulo, que era Corsa Classic também. O Curitiba, que era aquele preto-laranja, que também é muito tradicional. No Rio também, que é praticamente igual ao do Juiz de Fora. Então, é um carro que todo mundo viu. Todo mundo teve história. E vendeu por muitos anos. Acho que vendeu, tipo, sei lá, de 96 até 2016, tá ligado? Uma plataforma que durou muito tempo. As plataformas da Gêmea estão aí, né? Desde sempre, né? Metade das plataformas da Gêmea é dos anos 80, pô, né? Então... Não, sim. O motor família 1, que já equipou o Corsa 1.8, né? Que equipou 1.0, 1.4, 1.8. É um motor que até hoje tá na linha. É um motor que era o mesmo motor dos primeiros Corsa, lá no primeiro Vectra... No Vectra não, na verdade, que é o Vectra família 2. Mas lá dos primeiros Corsa, até hoje ainda vende na Spin. Motor 2024, com todas as legislações de Procon, VL7, todas essas paradas até hoje, tá aí, mano. Quer ver o que mais que eu já ia puxar aqui? Deixa eu só lembrar aqui das minhas perguntinhas aqui que eu queria mandar, mas... A gente tinha conversado alguma coisinha que a gente deixou pra jogar pra live, né? Dessa questão da criação de conteúdo, né? Ah, eu acho que a gente tinha comentado sobre toda a questão da criação do vídeo, né? De como... Isso, 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 né? De como é que surge o vídeo da carro de review, né? Assim, ele não surge de um vácuo. E dá um trabalho da porra, mano. Não vou mentir, não. Deixa eu só tirar, já antes da gente entrar no como, né? Você é o administrador, mas tem mais pessoas nesse projeto? Como que é o rolê? Tem, tem mais pessoas. É... Ó, trabalhando hoje na carro de review... Assim, ninguém trabalha... Tirando eu, ninguém realmente trabalha full time na carro de review, tá ligado? A gente, né? Mas a questão de gravar os vídeos, fazer roteiro... Então, assim, eu tenho um camarada meu hoje que é o... Vamos dizer assim, meu especialista em câmera, que é o Caio, que hoje ele me ajuda com todas as gravações. Foi pra São Paulo comigo, é... Né? Ele me ajudou com a questão do 19. Praticamente todos os vídeos aí, mas pelo menos de 2022 pra frente do canal, ele me ajudou a gravar. Assim, questão de gravação, tudo, ele me ajuda. E também quando precisa tem o João, que esse é outro camarada mesmo, camarada... Camarada Jango, mas... Ele também já... Consegui dar um jeito de comunistar ele. Ele me ajuda então com os roteiros hoje. É... Várias... Várias comunistadas que a gente dá no vídeo são... São parte dele. A gente escreve junto os roteiros. E... Ele me ajuda muito com essa parte. Gravação também ele me ajuda. Ele... Quando precisa ele também brota lá nas gravações. Então, de equipe, assim, que trabalha na CDR tem... Tem os dois. A gente tem os nossos... Os funcionários honorários. É... Minha namorada me ajuda muito com a página também. Ela me dá uma... Pô, me dá uma muita mão. Questão com adesivo. Questão com... Às vezes quando precisa também de gravação. Começou aí pra São Paulo também. Me ajudou muito. E o Ivan, que além de ser o nosso jurídico também, ele foi quem intermediou a venda do Renault. Que ajudou a gente em São Paulo com a gravação dos carros. Tudo. Então, assim, ele é o nosso funcionário honorário de São Paulo. Então, tem que agradecer a todo mundo aí. Porque sem ele, a Carros Review não poderia estar existindo do formato que ela tá hoje. Fizeram uma pergunta importante aqui. Quem é a pessoa responsável pelas placas? Aquilo ali é o charme, né? É, é o destaque, né? Que a gente tem ali. Cara, é... As placas, mano. Eu... Aqui em Jiu de Fora, a gente tem costume de ir no mercado com muita frequência. Eu digo aqui em Jiu de Fora como se fosse só que eu fizesse isso, né? Mas... É o que a gente costuma ir no mercado. E eu fico lá mesmo. Tipo, enquanto eu tô terminando de passar as compras, eu falo assim. Pô, deixa eu pegar uma caixa ali, tá ligado? E às vezes a gente acha umas caixas interessantes. As caixas que dá pra fazer e que fica engraçado, tá ligado? Igual tem umas de cuidado frágil. Ou do Oreo. Tem o batatas palioque. Pão de forma que a gente usou pra Kombi. Então tem alguns que até encaixam, tá ligado? Igual o... Porra, esse do pão de forma e da Kombi foi perfeito, mano. Não, foi perfeito. O do cuidado frágil pra maréia. Teve vários, mano, que encaixaram bem, mano. E que são... É engraçado, tá ligado? Porque, por exemplo, tem um vídeo do Civic e Red Pill. Tô lá jogando. Não, porque é questão. Porque os caras estão se aproveitando da galera e tá passando um Honda Civic com a placa Oreo, tá ligado? Então, tem um fator de choque também. Não vou mentir. Mas... É uma certa diversão, tá ligado? E no mercado fica selecionando qual caixa eu vou usar hoje pra poder fazer os vídeos. Infelizmente, na temporada de São Paulo teve uma pequena mudança. Até pra diferenciar também dos vídeos comuns. Não na saga de São Paulo. Que a gente acabou encontrando papelão no lixo ali mesmo. Quando a gente foi gravar no Pacaembu, eu não tinha levado papelão de casa, né? Porque já tava levando muita coisa pra São Paulo. Eu não ia levar um monte de papelão. Aí a gente encontrou uma caixa no lixo. A gente rasgou a caixa com a mão mesmo. E usou pra poder fazer os tampa-placa. Então, a diferença na temporada de São Paulo vai ser os tampa-placas com o pior recorte possível. Você vai ver que o bagulho tá muito feio mesmo. Mas é engraçado, tá ligado? Não vou mentir. Nesse rolê das placas, já deu algum B.O.? Vocês estavam gravando e... Todo mundo pergunta isso, mano. Porque realmente é esquisito. Porque eu sei que na teoria, na lei, na fina palavra da lei, não pode, tá ligado? Andar com a placa tampada. Mas o que acontece? Deixar a placa destampada é meio complicado. Porque hoje em dia, antigamente, era muito a questão da clonagem. O pessoal clonar carro. Mas tem jeitos mais fáceis da pessoa que você quiser muito clonar um carro. A pessoa vai abrir a OLX, vai procurar o ano, o modelo, a cor, o carro exato que ela quer procurar no estado, na cidade que ela quer achar. E vai achar a placa de um carro e vai colocar lá. Mas quando eu coloco, por exemplo, lá, review do Fiat Punto, por exemplo. Se o cara procurar o ano e o modelo do Fiat Punto, se ele tá querendo clonar, ele vai achar a placa do carro lá. Então, eu prefiro tampar. Mas o maior problema é que hoje tem vários grupos, tem várias paradas aí que eu sei que se você colocar a placa, você descobre CPF, telefone. Você descobre várias paradas da pessoa, tá ligado? Então, eu prefiro evitar de colocar. Sei que muita gente fala, não, pode deixar de tampar e tal, mas eu prefiro até assegurar a pessoa de não estar passando por isso. No Instagram, eu acabo não tampando todas porque, como são vídeos menores com o título que é carro espotagem, por exemplo. Então, a pessoa acaba não achando o carro específico por algoritmo. Então, acaba passando batido. Mas nos reviews maiores e tal, que fica mais fácil de ver, eu prefiro não colocar. Questão de dar problema, mano. Cara, aqui a polícia é bem de boa nesse sentido. Por exemplo, já aconteceu uma vez, a gente tá gravando num Alphaville, quem diria, num Alphaville, que ia dar problema, né? E a gente chegou, foi o do Celta, foi um dos primeiros vídeos que a gente gravou, quer ver? O do Celta foi, tipo, o terceiro ou quarto carro que a gente gravou, eu acho. E a gente chegou no Alphaville, colocou tampa a placa, começou a gravar, deu 15 minutos, menos até. Apareceu duas viaturas, o cara chegou ou não, recebeu uma ligação, a denúncia aqui que vocês estão andando com placa tampada, que não sei o quê. Eu puxei a câmera e falei, a gente tá gravando um vídeo pro YouTube, senhor. Aí o cara olhou e falou, tem um bom dia. Andou, só pra não perder viagem, ele colocou as duas viaturas ali, fez uma espécie de blitzinha. Meia hora depois, o cara tinha ido embora, a gente gravou o vídeo e ficou tudo certo. Então, assim, problema... Tiago, chama atenção, tá ligado? Igual, por exemplo, o vídeo do Prêmio. É um vídeo um pouquinho mais antigo também. A gente esqueceu o tampa a placa na hora que a gente foi andar com a GoPro. E é uma coisa comum de acontecer aqui, a gente realmente às vezes acaba esquecendo de deixar o tampa a placa. A gente já mandou metade da cidade com tampa a placa e depois na metade falou assim, pô, a placa tá tampada. Tá todo mundo olhando, é por isso. Aí tem que ir lá, correr pra tirar no meio do trânsito. Mas já olha, tipo, esse dia do Prêmio, o pessoal passou uma viatura na nossa frente, passou, olhou, botou a cabeça pra fora, e bora. Passou assim. Então, dá problema. Até hoje, nunca deu nada, tá ligado? Mas a gente corre, eu não vou mentir não, a gente acaba correndo esse risco. Até alguns vídeos que a gente grava, a gente não grava na rua até por causa disso. A gente grava em locais separados, como em algum estacionamento, ou algum lugar mais reservado assim, pra não dar problema. Até se for gravar em algum lugar, tipo, realmente seja via, né, via pública. Algum lugar bem isolado pra não dar esse tipo de problema. Mas, no mais, nunca deu não. Em São Paulo, a gente tava gravando, a gente tampou a placa dos carros pra fazer os takes, e passou uma viatura, e ficou olhando, e eles passaram uma, duas vezes, falar, acho que alguém escutou eles falando que estavam, ah, por que a placa tá tampada? E a gente tirou e tal, mas dá problema alguém parar e ir lá reclamar, falar assim, ah, até hoje ainda não, espero que também não. Perguntaram aqui se tem Honda HR-V, se tem algum vídeo, acho que não, né? Honda HR-V ainda não. A gente gravou em São Paulo um CR-V, mas HR-V ainda não. Bom, voltando pra parada de consciência de classe aí, né, você falou que, né, foi uma mudança ao longo do canal por causa de ver o Ian, e imagino também que você vai acertando os rumos disso, né, você vai vendo como que a comunidade reage. Eu imagino que você tem pessoas, né, no canal que vão pelo carro e odeiam o comunismo. Como que é lidar com isso, né, como que é lidar com a galera que gosta do carro e não gosta, né, do, né, de toda a consciência de classe que tá no vídeo? Então, eu tento não mudar minha linha editorial por causa de alguns comentários, tipo, ah, pô, gosto do seu canal, mas tá falando muito de política, ou gosto do seu canal, mas quando chega na parte sobre comunismo eu pulo. Cara, se o cara gosta e tá já acompanhando, ele vai ver com isso ou sem isso, tá ligado? Então, se ele quiser chegar na parte que eu falo de sobre política e quiser pular, beleza, não incomoda. Se ele quiser, chegou na parte, mas fechava, ou fechava o vídeo depois que começou a falar de política, beleza. E se quiser deixar de acompanhar o canal, também não vou fazer o maior esforço do mundo pra pessoa ficar. Eu, como eu tento só não ficar batendo muito na tecla, igual eu fazia, por exemplo, quando eu comecei a trazer um pouco mais o assunto de política, foi como eu te falei no vídeo do Corolla, depois o vídeo do Vectra, eu tento espaçar um pouco. Sim, tem vídeos que tem alguns específicos que eu quero falar mais assuntos políticos, mais a questão da consciência de classe e tudo mais, mas alguns vídeos eu só quero tirar uma onda mesmo. Tanto que no meio tempo do vídeo do Vectra e do Corolla, tem o vídeo do Lancer, que é um vídeo que basicamente é pra zoar maromba, tá ligado? Então, a gente tenta equilibrar um pouco também. Pô, um pouco de consciência de classe e um pouco de... Zoeira. Sim, é, basicamente, tá ligado? Também, durante esses vídeos, teve o vídeo do Tempra, que é um... Porra, aquele dia foi muito doido, mano. A gente gravou um Tempra de leilão de mil reais que tava todo errado. O cara não tava transferido, tava sem retrovisor, mano. Porra, tudo errado, mano. Tudo errado, QK. E foi um vídeo que o pessoal gostou muito, tá ligado? E tem, tipo, algumas pitadinhas ali de consciência de classe. Eu tento, hoje em dia, mesclar melhor. Tem vídeos, como eu falei, que eu vou mais a fundo, mas tem vídeos que eu dou só um... Só um... Sim, só um chorinho mesmo, só pra não... Não ficar desencaixado. Mas porque realmente tem vídeos que eu quero comentar mais questões sobre o carro e tudo mais, igual... Por exemplo, o vídeo do Mareia. Foi, gente, foi em São João Del Rey, gravamos os quatro carros bem icônicos, que foi o Escort, Astra, Golf e Mareia. E o Mareia, eu falei, cara, é um vídeo que eu tenho pouca filmagem, é um vídeo que eu quero falar mais do carro. E eu acabei não entrando tanto nesse assunto. Talvez um pouquinho ali... Só uma gotinha na questão de como, infelizmente, é um sonho que hoje, no capitalismo atual, eu provavelmente não vou conseguir ter. Mas eu tento dosar um pouco melhor. Eu acho que até pra também trazer gente de fora. Infelizmente, eu acho que, por exemplo, alguém como o Luigi. Você vê que ele faz vídeos sobre questão de comida, questão do pessoal maromba. Ele não tá todo vídeo fazendo react da galera comunista, porque trazer outros públicos é muito importante. Trazer, assim, uma galera que talvez não esteja consumindo esse conteúdo da bolha é importante também. Então, mesmo que a gente seja da esquerda revolucionária, que a gente quer cada dia mais perto da revolução, a gente também tem que dosar um pouco, assim, pô, quando tá ficando chato eu ficar toda hora falando essa parada, tá ligado? É, uma das coisas que eu queria conversar com você é justamente porque eu, desde que eu comecei a fazer live, eu, né, converso com as pessoas aqui, falo que a gente tem que ocupar vários espaços, gosto, às vezes, de conversar de produção de conteúdo, né? Não vai pro YouTube, né? Você não vai achar nenhum corte meu, né? Falando especificamente de produção de conteúdo. E é o que eu fico fanzaço, né? De ocupar um espaço, que ele é um espaço muito brasileiro, né? Você sabe, brasileiro gosta de carro, né? Gosta, gosta. Não é um negócio assim, né? Eu, pô, eu com 20 anos, eu ficava vendo coisa de carro, eu queria, né, guardar uma grana pra comprar um carro diferente. Era a época do Velozes e Furiosos, né? Que todo mundo sonhava com o Civic, com aquele Civic Coupé, né? Que só tinha duas portas, né? Que aquilo lá é uma bomba pra vender depois, né? Enfim, né? Mas é uma coisa que fala demais, né? Então, tem um potencial muito grande, né? De você chegar nas pessoas. E eu, particularmente, acho que você faz esse trabalho muito bem feito, né? Obrigado, mano. E fala assim, pra galera em geral, se espelhem nesse tipo de roteiro, né? Em que... Pô, o vídeo da Rene, né? Que eu acho que dá pra gente falar uns 10 minutos aqui desse vídeo, né? Aquele vídeo é foda. Aquele vídeo é maravilhoso. Então, assim, você começa criticando um carro, né? Que ele tem fãs, né? Zelosos pelo carro que você tá mexendo... O fã-clube, mano. É, os caras... É pesado, mano. Mexe com o fã-clube do Renegade. São os quatro pessoas, mano. E aí, né? Você mexe com isso e mexe, né? Depois ali vai metendo a consciência de classe. Vai metendo, né? O... O marxismo ali. E é... Pra mim, é um vídeo maravilhoso, né? Tanto que eu tenho react dele. Não sei se tá no YouTube. Mas pra mim é um vídeo, assim, perfeito de execução, né? Você criticou um carro merda, né? Fez o seu trabalho como review ali, como canal de carro. E fez todo o rolê de roteiro. Que é isso que eu acho que é... Que é muito... Muito foda. O seu roteiro é muito bom, né? Então, isso faz toda a diferença, entendeu? Eu acho que, por exemplo, essa questão do gol do vídeo da Renegade, mano. O vídeo da Renegade é que ele foi muito fácil. Por incrível que pareça, esse é um dos vídeos mais fáceis de fazer. Porque a própria galera que endelza o carro, que tem o fã-clube, que vive o Renegade lifestyle, tá ligado? É muito fácil de pegar aquilo e zoar, tá ligado? Porque é aquela classe média bobada que acha que um dia vai virar o Elon Musk, tá ligado? Aquele dono de startup que tem chaveiro com a Stanley, tá ligado? Que não vive sem. Então, a gente consegue partir disso pra um bagulho maior. Porque se também só ficar na zoeirinha besta ali... Também acho meio rasteiro, tá ligado? Meio fácil demais, tá ligado? Só ficar... Não, porque o Renegade é carro de corno. Porque o Renegade é carro de tiozão do Zap, tá ligado? Então, assim, também é pegar esse bagulho como a isca e depois ir subir naquela parada. Por que que é assim? Por que que essa galera pensa assim, tá ligado? Qual que é a ideologia por trás da parada? Eu acho que também... Eu acho que, como eu tinha falado antes... Essa questão de trazer o materialismo... De trazer a consciência de classe ali... É o que compõe a ideia, tá ligado? Eu acho que fecha muito bem com o assunto. Eu acho que até ficou melhor os vídeos depois, tá ligado? Porque eu conheci a magia do materialismo histórico e dialético. Que não tem magia nenhuma, porque é materialismo, tá ligado? É materialismo. A magia é o que ele consegue fazer, né? Na nossa análise, na nossa... Exato, exato. Na nossa produção, né? Não, tem vídeos maravilhosos. Eu acho que de um focus que você fez também... Que eu acho que tem consciência de classe ali também... Do meio que tem pedrada... A da Kombi tem, né? Todos os vídeos tem, né? O da Kombi foi foda. Esse foi um dos vídeos que mais me deu trabalho... E eu perdi data pra fazer o vídeo... Porque era pra sair na sexta... E o roteiro tava ficando muito grande... E aí eu comecei falando... Não, eu vou ter que correr com isso aqui... Porque o assunto já tá esfriando... Porque infelizmente o algoritmo... E a dinâmica das redes... Você tem que... Tem que o bagulho... Se você... Mano, o assunto estourou... Sei lá, na quarta-feira... Se você não soltou um vídeo até sexta ali... Sobre o assunto... Você tá atrasado, tá ligado? Se você soltar na outra semana... Acabou, tipo assim... O assunto já morreu, tá ligado? Você filma primeiro... Roteiriza depois o que você vai falar... Sim, sim. Entendi. Pra poder encaixar ali, né? Fazer o... É, eu ia até assim... Acho que a gente ia entrar nesse assunto também... Mas tem todo... Montar o bizaje do processo... De como saem os vídeos finais... Tipo assim, de como... Ah tá... Então vamos voltar então... Volta... Vamos voltar pra aquela questão assim, né? Como que é o... A produção de um vídeo do carro de review, né? Então, mano... É... O trabalho, como eu falei... Da carro de review... É um bagulho... É um bagulho colaborativo, tá ligado? Não tem como falar que é um trabalho... Tipo assim... Que depende só da gente... É um trabalho realmente que depende... De muitas circunstâncias pra dar certo... Primeiro começa... Com a questão dos carros... Da gente conseguir gravar... Conseguir carros pra gravar... Então... Sei lá... Aqui em Juiz de Fora... Chega... A gente tem o Forms hoje... Ou... Por amigos também... A gente consegue... Tipo... Ah, grava meu carro aqui... Aí, sei lá... Vamos supor... A gente gravou... Vou pegar um exemplo de um carro que ainda não saiu... Que a gente gravou aqui... A gente gravou um... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... A gente gravou uma Brasília... A gente ainda não soltou o vídeo... A gente gravou o vídeo de uma Brasília... A gente gravou uma Brasília... Duas portas... A Brasília é quatro portas ao mesmo tempo... As duas estão do mesmo ano... E as duas são brancas... Tipo assim... Casou muito bem... Tá ligado? Então a gente... Combinou... Saiu um dia pra gente gravar no Marte Minas... Caso... Vocês não são... Quem não seja de Minas Gerais... Não conheça o Marte Minas... É basicamente a versão do açaí... Pros mineiros... Tá ligado? Que é um grande atacadão... A gente foi lá no estacionamento do Marte Minas... Gravou os dois carros... Fez... Fez todas as filmagens... Foto... Aí tá tudo aqui no computador... Aí no dia que for... Esse vídeo vai sair esse ano agora... Quando a gente for... Uma semana antes... Da gente soltar o vídeo... A gente começa a trabalhar no roteiro... Eu e o João... A gente às vezes começa já contando a história do carro... Faz essa pesquisa pra saber... Todo o lore de... Da produção do carro... De histórias sobre o carro... Pessoas famosas que tiveram o carro... Que tiveram histórias icônicas... E a gente vai ver se o carro teve participação em corrida... Em rali... A gente faz... Pô... A gente realmente faz uma pesquisa muito extensa... Tá ligado? Eu... Eu acho que isso também é um fator muito diferencial do nosso canal... Em comparação aos outros canais de... De review de carro... Não sendo desumilde... Mas sendo também... A gente... Tem um processo de pesquisa muito pesado... Às vezes a gente erra... Às vezes a pesquisa... Né... Uma fonte fala uma parada... Uma outra fonte fala outra parada... Às vezes a gente acaba se equivocando também... Porque eu faço os vídeos tudo de madrugada... Tá ligado? Então às vezes a gente tá cansado... Solta uma... Uma fake news... Mas é não intencional... Mas... Tem um processo de pesquisa grande... E pesquisa também de... Do dono... Que a gente sempre gosta de incluir a história do carro... Né... Como a pessoa comprou... O que ela fez no carro... O que ela gosta... O que ela não gosta no carro... Então assim... Porque isso completa muito o vídeo... A experiência do dono... E... E eu acho que contar... A gente... Né... Eu sei que... A gente que é materialista... A gente não gosta da metafísica... A gente não compactou com isso... Mas... A gente que gosta de carro... A gente tem uma tendência a acreditar que o carro... Tem uma personalidade... Que ele tem... Que ele tem uma alma ali... Que ele tem alguma coisa que é além do... Do... Do metal... Do óleo... Do pneu... Da borracha... Todas essas paradas... Então eu acho isso legal de dar uma... Personificação no carro... Na história de como a pessoa comprou... Né... Dos rolés... Do que deu errado... Do que deu certo no carro... Então assim... Eu gosto de trazer isso e isso também... Dar um trabalho... Transcrever tudo... Colocar isso junto no roteiro... É... Roteiro né... Vai... Volta... A gente manda a primeira versão... Confere... Volta... Lê... Às vezes fica apertado de tempo... Porque a dinâmica... Como eu falei... Do algoritmo... Tem que estar postando review toda semana... Às vezes... O pessoal quer que a gente poste todo dia... É... É impossível... É... Assim... Juro... Dois reviews na semana... Já seria um bagulho impossível... Assim... Você realmente só teria com uma dinâmica... Porra... Assim... Absurda... Pra poder rolar um trem desse... Então às vezes... O próprio vídeo... Um review por semana... Já dá um trabalho da porra... Tá ligado... A gente... De fazer roteiro... O roteiro... Acho que do vídeo do Logan... Que é um carro bem X... Tá ligado... Que não é um carro que você imagina... Que tem um lore muito... Muito grande... É um vídeo de meia hora mano... E é um vídeo que deu um roteiro muito grande... Com uma pesquisa muito grande... O vídeo atrasou... Porque eu tive que correr atrás de outras fontes... De procurar outras paradas... Fazer a gravação do carro... Demora umas duas horinhas... Vai... Uma gravação mais completa... Duas horinhas e meia no máximo... Às vezes a gente... Dentro da gravação... Troca ideia com o dono... Conversa... Dá um soleta... Tá ligado... Então assim... Às vezes a gravação pode demorar um pouco mais... O roteiro é dias... Dá um... Dá um... Dois dias... Às vezes... Pega um dia inteiro ali... Desde... Sei lá... Dez da manhã... Até... Sei lá... Três... Quatro da manhã... Pra terminar o roteiro... Pra gravar cinco... Que ali mais é tipo... Mais uma... Uma horinha e meia... Dependendo do tamanho do vídeo... Pra gravar uma horinha assim... Certo que eu tenho pra gravar a maioria dos vídeos... Tanto que vocês podem perceber mano... Galera que tem... Ou por exemplo... Que usa esses fones de produção... Que tem todas as frequências... Consegue escutar tudo... Pode reparar mano... Mesmo com a edição do áudio... Dá pra ouvir passarinho cantando... Porque eu digito amanhã ceno... Tá ligado... Eu tô gravando de madrugada... De quinta pra sexta... Pra acordar tipo... Quatro, cinco horas depois... Editar tudo... Pra sair o vídeo às seis horas... Tá ligado... E às vezes atrasa... Igual o vídeo do Renault... Que era pra sair às seis... Atrasou... Tá ligado... Foi um dia que eu tive coisa pra fazer na rua... Atrasou... Então... Dá trabalho mano... Dá muito trabalho fazer esses vídeos... Tá ligado... A edição e gravação... Não são as piores partes... Só te perguntar um negócio... Carro assim... Icônico igual a Kombi... Esse tipo de coisa... Vocês não dão uma brincada maior com eles não... Né... Igual se for lá do... Ah dá... Dá... Tem carro que eu acabo... Pô... Eu acabo tirando uma casquinha... Não vou mentir não... Tipo assim... Carro que eu acabo gostando muito... Eu peço pro Dono pra dar uma volta maior... Pra gente fazer um rolê maior... Tá ligado... Pra gente... Pô... A gente gosta... Tipo assim... Não vou negar... Tá ligado... Alguém comentou uma vez que assim... Pô... Dá gosto de ver um trabalho que é feito com... Com amor... Com paixão... Assim... Pô... A gente realmente gosta de carro... Tá ligado... Às vezes a gente pode não ser o canal mais certeiro... Com todas as informações mil por cento... Tá ligado... Mas a gente realmente gosta muito o que a gente faz... A gente gosta muito de carro... Igual por exemplo... Um vídeo que ainda não saiu... Que é um vídeo de um Civic S5 P2.4... Tá ligado... Um carro muito brabo... Pô... No dia eu falei com o Don... Não... Vamos dar uma volta de respeito... Tá ligado... Até porque é um carro muito diferenciado... E pô... A gente deu volta na BR... Foi numa estradinha... Que tem uma... Mais sinuosa aqui... Porque em Minas tem bastante serra... Então pô... Deu pra gente dar uma voltinha... Tirar uma onda... Tá ligado... Então... Esses carros mais legais... Carros que a gente tem... Até tem mais história... Também a gente faz uma gravação... Maior... Mais elaborada... E como eu falei... Mano... A gente... A gente realmente gosta... Tá ligado... A gente gosta... Você fez de um esportivo... Também... Que é meio bomba... Né... Que o... O cara comprou... Qual que foi? O... Cara... De esportivo... A gente foi... Acho que foi o Ald TT... Mano... É... O Ald TT... O Ald TT é muito bom... O Ald TT... Cara... Esse vídeo é uma história engraçada... Mano... Esse vídeo é uma história muito engraçada... Mano... Porque... O que que acontece... Esse camarada aqui... Não... Não é um camarada... Assim... Mas esse... Esse... Esse brother... Que gravou... Eu não conhecia ele... Pessoalmente... Assim... Ele... Via os vídeos no Instagram... E eu acho que ele não conhecia... Os vídeos completos no YouTube... Isso às vezes acontece... Tá ligado... Porque o Instagram... Hoje é... É mais bombado que o Instagram... Que o... YouTube nosso... Até pela dinâmica dos vídeos cursos... Que né... Tipo... Um review... Eu consigo postar... Sei lá... Dez partes no Instagram... Oito partes no Instagram... Então acaba que também... O conteúdo rende bem lá... Só que o que que acontece... Esse camarada... Ele era... Bolsonarista... Tá ligado... Eu não sabia... Mano... Até na hora que eu cheguei lá... E... E eu vi que tinha uma bandeira do Brasil... Dentro do carro... Acho que na hora que a gente abriu o porta-mala... Tá ligado... E... E foi uma gravação muito estranha... Que o cara tava meio... Meio com pressa... Sabe... Normalmente... Pô... Esses carros mais legais... A gente não gosta de tomar o nosso tempo... Conversar... E dar uma volta mais legal com o carro... Porque é um carro diferenciado... E tudo mais... E ele tava meio com pressa... Não queria deixar mostrar o motor... O capô... Porque ele queria vender o carro... E tal... Achei meio estranho... Mas... Ok... Tá ligado... Às vezes né... Um cada um... Nem todo mundo é... É... É igual na questão de gravação... Tem gente que é um pouco mais escaldada... Que fica um pé mais atrás... Mas tudo bem... Normal... Só que... O que acontece... É... Como era um carro... Que pra gente é um carro diferente... É um carro mais de luxo... Um carro mais caro... Que tem uma galera que normalmente tem esses carros... Só um pouco mais... Playboy... Tá ligado... Eu aproveitei pra fazer aquele vídeo... Sobre... Criar uma comunidade automotiva... Que não seja necessariamente uma... Comunidade reacionária... Tá ligado... Porque... É... A cena automotiva hoje é muito reacionária... Tem... Pô... Vários canais e páginas... Que reproduzem piadas misóginas... Homofóbicas... Assim... Pra dizer o mínimo... Tá ligado... Que tem gente que beira já o... Nazismo... Basicamente... Então... A gente... Né... Você viu dentro do... Do vídeo que eu falei... Não... Galera... Monta os seus grupos... Vai nos postinhos... Tipo... Cria um postinho de vocês... Tá ligado... Começa pequeno... Dois, três, quatro pessoas... Cria um Instagram... E também... Que são... É... Trouxe a questão de... De... Como o carro custava... Quanto ele custava antes... A questão de sobre... Preço... É a questão de... Pô... Mesmo você tendo... Gastado essa grana no carro... Você não é um cara da elite... Tá ligado... Você não é o... Abílio Diniz... Ou era... Né... Porque... Né... Que pena... É... Mas... Eu tentei trazer isso... E o que que acontece... Eu mandei o vídeo... Ele pediu depois... Ah... Depois que o vídeo ficar pronto... Você me manda... Eu falei... Beleza... Mandei e tal... E... Ele não gostou... Tá ligado... Ele não gostou do vídeo... Por que será... Né... É... Ele meio que não gostou do vídeo... Tá ligado... Só que... Ah... Eu falei... Ah mano... O vídeo já tá no YouTube... Eu não vou reformular... Eu... Eu... Sabe quando você olha as mensagens... No... 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 No Instagram... No WhatsApp... Assim... Que você consegue ver... Só a notificação de qual é a mensagem... É... Eu... Eu só olhei a notificação... Falei... Mano... Não... Me dá o trabalho nem de responder... Tá ligado... Porque eu não vou refazer o vídeo... Eu não vou entrar na discussão com o cara... Eu não quero me desgastar... Eu não quero desgastar o cara... Porque vai que ele se estressa... E pede pra tirar o vídeo... Outra parada... Ele me deu um trabalho... Filha da puta... Pra fazer esse vídeo... E aí o vídeo lá... Não respondi ele... E ficou por isso mesmo... Tá ligado... Se um dia ele se encheu muito o saco... Porque... Sei lá... Porque o vídeo saiu... Acho que o... Você fez react... O Gelfato fez react... Acho que o João fez react... Nesse vídeo também... Então assim... Se ele ficar muito incomodado... Com o melhor de pedir pra tirar... Eu só gravo o vídeo com... Sei lá... Um fundo de Gran Turismo 5... E... E... Deixo a narração... E foda-se... Tá ligado... Mas esse foi um vídeo que... Foi um dos poucos vídeos que... Que me deu uma certa dor de cabeça... É... Porque esse... Esse vídeo foi interessante... Foi um carro diferente... Foi um rolê... Foi uma historinha... Né... Diferente ali... E agora se você falar que... Que era um bolsonarista... Né... Assim... Tudo vai fechando... Às vezes acontece... Tudo fecha perfeito... Nada como o materialismo histórico dialético... Nada... Dando porradas na nossa cara todo dia... E você falou de uma coisa... Que eu acho que é muito foda... É... É um rolê muito... Reaça... E com grupos muito grandes... Né... Sim... Porque os grupos de zap... De... De discussão de carro... De... De compra e venda de carro... Né... E de... E de quem gosta de um determinado modelo... É... É muita gente... Né cara... Muito... Cara... Eu tenho uma diversão... Que quando sai review... Ou quando... Ou quando a gente faz um... Um review de um carro específico... Que a gente sabe que tem um fã clube muito grande... Como o do Kwid... Do Renegade... A gente abre uma live... A gente cria um fake... No Facebook... E a gente entra em grupo de carro... No Facebook... São coisas grandes mano... Até hoje você pode ver... Tem grupo de carro... Que tem 20, 30, 40, 50 mil pessoas... É muito grande mano... Então a gente vai lá... Tira uma onda... Posta o vídeo... Pô... Esse cara tá falando mal do carro... Que não sei o que... A gente casca o bico com os comentários... Tá ligado? Foi no vídeo da BMW 320i mano... Que é um carro também mais chique... É um carro que eu falei... Pô... Isso aqui é o carro do Novo Rico... É o cara que tem um Lulu da Pomerânia... E acha que ele tipo assim... Ele é o... Mais perto do Bill Gates... E da cidade dele... Tá ligado? Então a gente postou esse vídeo no Facebook... Mano... Chuva de comentário... Pô... Esse cara do vídeo é um idiota... Que não sei o que... Invejoso... Essas paradas assim... Mano... A gente casca o bico... Tá ligado? E... E... É engraçado... Mas você parar pra pensar... Tem muita gente... São grupos muito grandes... É... Por exemplo... Eu participo de vários grupos de WhatsApp de carro... Porque... Até por uma forma de divulgação... De ter um contato com o público também... E as vezes é foda... Porque você vê o pessoal que... Que gosta de carro... Reproduzindo muito... Muito... Comportamentos reacionários... É... Comentários misóginos... Questão de homofobia também... Eu lembro que teve um comercial do Polo... Da Volkswagen... Todo mundo ficou com aquela parada... Ai... O Poli... Uma parada assim... Tipo... Porque o comercial da Volkswagen era um pouco... Um pouco mais inclusivo... Sendo que é literalmente a Volkswagen... Tá ligado? A gente sabe... Não pergunte para a Volkswagen... O que eles estavam fazendo durante 1939 e 1945... Não pergunte para a Volkswagen Brasil... O que ela estava fazendo entre 1964 e 1985... Tá ligado? Então assim... Não é que eles são tipo... O arauto da... Da lacração... Mas... Os caras... Pô... Reproduzindo essas piadas... E essas paradas que são completamente zoadas... Tipo assim... E a gente às vezes se sente até meio perdido... Porque assim... Pô... Eu não compactuo com essa parada... Tá ligado? Mas eu estou num grupo... Como é que eu faço? Tá ligado? Isso é foda... Porque... Nem todo mundo gosta de carro... Tá ligado? A gente sente meio tipo assim... Porra... Eu tenho meu carro aqui... O pessoal me olha torto... Eu não tenho com quem conversar... Tá ligado? Então assim... É foda gente... A gente se sente meio isolado... E acaba participando de grupos... Ou está incluindo em coisas que a gente... Não necessariamente concorda... Tá ligado? Então... É foda mano... E eu... Eu prezo dentro da carro de review e tal... Para a gente realmente criar comunidades... Que sejam mais inclusivas... Comunidades que por exemplo... Mulheres podem se sentir à vontade de estar... Porque... Pode pegar mano... Todos os analíticos de páginas de carro... Se der 5% é muito... Tá ligado? Normalmente é só homem... E um homem quarentão... Tá ligado? Que acompanha... Então... A gente traz esse conteúdo que... Mais mulheres podem estar participando... É... Toda rapaziada do Vale... LGBTQIA+, aí mano... Pode também estar curtindo sem se sentir... Menosprezado... Ou tipo... Aquelas coisas... Porque esse aqui é carro de macho... Tá ligado? Essas paradas assim... Eu acho que mano... Isso é paia... Tá ligado? Não é maneiro... Em pleno 2024... As pessoas ficam... Com esse tipo de piadinha... Com essas paradas assim... Tipo... Deu... Deu... Tá ligado? Chega... Tá ligado? Então a gente tenta prezar por isso... Então eu acho que... No vídeo do TT... Teve um pouco disso... E eu acho que é até por isso... Que o cara pode ter acabado se incomodando... Tá ligado? Como um reacionário... Um cara que... Um funcionarista... Pode ser que... A questão de... Ser mais inclusivo... De... Talvez não seja algo que... Que todo mundo goste... Camarada carro... Acho que os carros precisavam... Seguir o exemplo do cara amado... Submarino não acha? Ah mano... Eu... Eu colocaria nessa pequena lista... Pra transformar em Submarino... O Quid e o Renegade... Né mano? Que foram até hoje... Os piores carros que a gente já... Já gravou... Mas aí né... Aí... Já vai de cada um aí... Porque tem gente que realmente gosta... Desses carros... Por incrível que pareça... Tem gente que gosta de verdade... Do Quid... Tá ligado? Então... Triste... Falando né... De inclusão né... Porque realmente é um... É um rolê que... Né... Não tem inclusão nenhuma né... Não... É o mais tóxico possível em geral né... Não tudo... Tanto que a gente tá conversando sobre carro aqui né... Mas... Mas... Vários vídeos seus... Eu lembro de... De provocações nesse sentido né... Tem... Tem um... Eu não lembro agora... Céu do Vectra... Que você fala... Daquele seu tiozão lá... Que... Do Corcel 2... É... Que ele pelo menos não faz piada... Né... Homofóbica... Sabe... Você dá uma... Você dá uma... Uma brincada assim né... Que o tiozão... É reacionário... Mas ele já tá num... Num movimento né... É... Tentando melhorar um pouco né... É... Tem... Tem isso... Eu também tento trazer esses... Esses estereótipos... Esses personagens... Pra galera assim... Talvez ser esse cara... Não é tão legal assim... Tá ligado... Então... A gente tenta fazer a diferença... Na nossa página... De trazer... Mais inclusão... E ser diferente mesmo... Da galera que... Que posse né... Os conteúdos aqui... Que continuam reproduzindo... Esses... Assim... Essas paradas... Paias... Pra... Pra falar em termos bacanas... Tá ligado... Mas... Porque... Eu acho que hoje já não tem mais espaço... Tá ligado... Não tem mais espaço mano... Pra... Pra ficar fazendo piada de... Ah... Porque o Poli... Ah... Porque o C3 é carro de mulher... Porque... Ah... Porque o Opala é carro pra homem mesmo... Não é carro pra... Essas coisas... Eu acho que... Deu... Deu... E... E eu fico triste... Porque ainda tem gente que... Que é mais nova... Que são pessoas que... Não sei... Não estão muito longe de mim... Que continuam... Reproduzindo esses... Esses comportamentos... E... E... Continuam afastando... Muita gente da... Da cena automotiva... Eu acho que... Um diferencial nosso é isso... De tentar incluir todo mundo... E não afastar... Muita gente que... Chega pra gente... Que comentou do tipo... Cara... Eu... Não tô em grupo... Eu não colo em postinho... Eu não colo em evento... Porque a galera é insuportável... Mas... Pô... Eu... Eu adoro seu conteúdo... Tá ligado? Eu me sinto incluído... O último rolé que a gente teve por São Paulo agora... Mano... Pra mim foi o que... Que selou muito isso... Porque... A gente... Meio que fez um encontrinho ali... Enquanto a gente tava gravando... O... Os carros... Tá ligado? Então a galera tipo... Chegou todo mundo lá... Os 4, 5 carros que a gente ia gravar... A tarde ou de manhã... E o pessoal mano... Chegou lá cedo... E ficou tipo... Até a hora que a gente saiu... Porque ficou trocando ideia... Conversando... E muita gente falou... Pô... Eu... Crio o grupo depois no WhatsApp... Que até hoje eu não criei ainda... Desculpa rapaziada... Eu vou criar... É... Que... Que falou assim... Mano... A gente... Como São Paulo é uma cidade muito grande... O pessoal não... Costuma não... Tipo... Não sair de... Sei lá... Da Zona Leste para a Zona Norte... Para a Zona Oeste... Então o pessoal é muito difuso... E faz assim... Pô... Esse pequeno encontrinho ali... Improvisado... Na hora... Tipo... A galera ficou trocando ideia pra caramba... E ficou horas lá... E tipo... Curtindo tá lá... Tá ligado... Além de ter o carro gravado... Então isso foi... Pra mim foi muito foda... A gente gravou um vídeo... Um vídeo... A gente gravou um vídeo... Do uma Alfa Romeo... 164 V6 24 válvulas... Assim... Mano... Um carro maravilhoso... Com um dos roncos mais bonitos... Que eu já vi... Só que o dono que saiu de dentro dele... Mano... Eu falei isso no vídeo do Renault... Foi uma das coisas mais espetaculares... Mano... Acho que ele tem em volta dos seus 50 anos... Com a camisa do... Do Corinthians... Do Respeita as Minas... E o boné do MST... Eu falei... Caralho mano... Esse é a galera que acompanha o canal... É isso... Tá ligado... Ver um carro que... Já tá pra galera que é mais reaça... A galera que é mais... Do carro clássico... E ser um cara que fala assim... Pô... Esse não é o estereótipo... Que a gente vê normalmente... E vê que... Pô... Mano... O cara depois deu carona pra gente... Deu um rolê... Quando a gente contou a história de vida... Questão de radicalização... E tudo mais... Eu falei assim... Cara... Que foda... Tá ligado... A gente tá querendo uma comunidade que... Que foge desse tiozão reaça... Ou o próprio jovem reaça mano... Eu acho que... No meio do carro... Isso é uma parada que... Que me deixa meio triste... Os caras novos... Tá ligado... E com... Com comportamentos completamente reacionários... Tá ligado... Então a gente tenta mudar isso... Com uma linguagem jovem também... Você vê que a gente... Traz memes... E essas paradas... Essa linguagem mais intancável... Essa parada meio Twitter assim... Pra poder também trazer o jovem por perto... Porque eu também... Eu acho que se eu falar pra geração Z... Que eu tenho 25 anos... Eu falo que eu já sou um idoso... Mas eu tento trazer essa parada um pouco mais jovem... Mas... Até pra tentar... Porque a galera que é mais velha... É muito mais difícil de mudar... Tá ligado... É mais difícil de mudar... Mas a galera mais nova ainda tem uma esperança assim... Que tipo assim... Pode ver um vídeozinho de carro... E pensar diferente... Tá ligado... Como eu sei que tem exemplos de pessoas que... Que são mais novas... Que veem o canal e começaram a pensar... Tipo assim... Porra... Não é que... Não é que tudo nosso e nada deles mano... A gente... Né... Tangenciou... Tangenciou... E aí a gente ia entrar na questão da edição... Né... Depois que você... Né... Conseguiu o carro... Gravou... Né... Montou o roteiro... E aí... Como que vocês fazem a edição... Pra finalizar... Pra ir pro YouTube... Mano... Eu edito correndo... Como eu falei... Eu gravo de madrugada... Normalmente eu acabo de gravar... Tipo 5, 6 horas da manhã... Assim... Morto... E eu boto despertador pra acordar... Tipo... Assim... Como eu realmente trabalho hoje full time... Com o YouTube... Instagram e tudo mais... Então eu consigo ter uma disponibilidade de horário melhor... Assim... Então eu viro noite... Mas eu corto sei lá... 11 horas... Meio dia... Então eu durmo pouco... Já chego pra acordar... Assim... Já meio cansado... Já acorda assim... Meu Deus... Quando esse dia vai acabar... E... Pega pra editar o vídeo... Eu uso o pior programa de edição do mundo... Que é o Vegas... Todo mundo que me pergunta... Cara... Qual dica que você me dá pra edição e tudo mais... Eu falo... Não use o Vegas... Não use... Vai pro Premiere... Aprende a usar o Premiere... Meu PC... Mano... Dá um jeito... Melhora o PC... Vai ver tutorial... Usa o Premiere... Não faz o erro que eu cometi... Que eu já... Usei o Vegas desde... Mais novão... Quando eu fazia montagem de Call of Duty... Tá ligado? Então eu sempre usei o Vegas... E eu acho que a estética do Vegas... Combina muito com a página... Então... Cara... É... Eu sou o favor de Anápolis... Porque eu tô com muito calor aqui, mano... Tá... Mas... Eu uso o Vegas... Que com... Que... Eu acho que fecha muito bem... Com a estética do canal... E é um programa que eu acho... Fácil de editar... Não exige muito do computador... Eu fico a tarde inteira ali editando... Botando... Os cortes... Edição de áudio... É... Eu gravo assim... Eu falo de questão de equipamento... Eu dou uma dica... Porque assim... Muita gente fala comigo... Pô... Eu queria começar um canal... Mas eu não tenho equipamento... Eu não tenho equipamento brabo... Eu não tenho as paradas... Mano... Eu uso um... Blue Snowball... Que é um microfone hoje de... 150, 200 reais... Você consegue comprar usado... Você paga até mais barato... A webcam que vocês estão vendo... É uma Logitech da AliExpress... Paguei... 150 reais... É... Meu computador tem ele há 10 anos... Não é o computador mais tunado do mundo não... É um kit rising... De 6, 8 núcleos... É um computador... Intel 2013... Tá ligado? Assim... Faz com o que tem, mano... Faz com o que tem... Aprende a fazer o melhor com o que você tem... Eu uso... Eu faço uma edição de áudio... O único equipamento caro mesmo... Que eu tenho aqui... Que eu admito... É esse fone de ouvido... Porque eu trabalhava com música antigamente... E... Né... Com edição e mixagem de áudio... Também eu preciso ter um negócio... Assim... Uma referência um pouco melhor... Mas... Isso aí foi... Depois que o canal já... Já tava crescendo e tudo mais... E foi um investimento que eu fiz na época... Mas... Mano... O processo de edição... Dá trabalho... Mas é um dos que pra mim... É o mais de boa... Mas acontecem erros... Tipo assim... Tem várias vezes no vídeo que dá pra reparar... Que eu repito frase... Não é proposital... Eu realmente... Às vezes eu sequelo... E passo ali direto... Às vezes eu tô editando rápido... Tá acabando já... Já dando seis horas ali... Eu edito rápido... Às vezes acaba duplicando voz... E fica até engraçado... Depois... Depois é aquele processo... Valeu... Cara... Porque eu já fiz acho que... Dois ou três reacts de vídeo teu... E aí eu nunca sei... Se é o YouTube que tá bugado... Ou se foi... Né... E não... Pior... Eu cheguei... Eu já cheguei a ter uma teoria interna... De que era proposital... Não é mano... Não é... Por incrível que pareça... Não é... Porque é sempre esse rolê... De dar uma duplicada no áudio... Cara... É impressionante... Não é... Não é errar uma transição... É sem querer... É sem querer... Às vezes eu acabo fazendo sem querer... E quando eu tô editando o áudio... Eu percebo assim... Putz... É duplicado... Só que vai me dar uma trabalheira muito grande... Pra eu cortar... E renderizar esse áudio de novo... E cortar o vídeo... Eu vou deixar... Ficou mais legal assim... Tá ligado... Então... Normalmente tem um ou outro... No meu coração é proposital... Porque eu gosto... Eu acho que funciona... Entendeu? Mano... Fica engraçado... Porque a gente já usa a repetição dentro do vídeo... Que a gente tem... Como eu uso... Pra fazer a transição de assunto dentro do vídeo... Porque por exemplo... Quando eu tô... É notório nos vídeos... Quando eu tô... Sei lá... Falei do motor... Eu quero transicionar... Pra falar outra parada sobre o carro... Aí eu falo... Sei lá... Honda Civic 2006... O carro oficial de... Suco de maracujá cortelã... Aí você corta... E começa um outro assunto no vídeo... Então... Eu... Eu repito muito isso... E essa é a única parte que realmente... Essa é proposital... Mas... A... A de... A de repetição... Tipo... De falar a frase duas vezes igual... É sem querer mesmo... Cara... Por várias vezes me pegou... Que eu... Né... Eu edito vídeo também... Eu fico... Cara... Foi de propósito... Não é... Qual que foi o rolê aqui... E é legal... Porque gera dúvida mesmo... Né... É uma coisa que... E funciona... Na minha visão funciona... Saca... É um... O pessoal gosta... Eles às vezes comentam... Tipo... Repetiu em tal e tal segundo... Isso... Aí a diversão da galera... Vai ficar caçando... Aonde é que teve a repetição do vídeo... Tá ligado? Não... Assim gente... O algoritmo é maravilhoso isso... A pessoa caça... Olha... Vê... É... Volta no vídeo... Comenta... Mano... Tem várias paradinhas... Que a gente acaba deixando no vídeo... No roteiro... Pra poder... Gerar no... No algoritmo... Tá ligado? Igual... A questão de repetição... Às vezes eu deixo... Falei assim... Ah... Vai ficar engraçado... Que o pessoal vai comentar... Ou de... Fazer uma frase chocante ali... Pra poder cortar... Fazer a transição do vídeo... É realmente... Pra poder só comentar depois... Tá ligado? Alguns estereótipos que eu jogo... Tá ligado? Que eu... Que eu uso ali... Personagens que eu crio ali dentro... Com histórias muito mirabolantes... Como por exemplo... A do Aldi A3... Como a do... Porra... Tem várias... Mas a do Aldi A3... É a mais do... A do Gran Siena... Que é o vídeo do Carlos... Que se perde com a aposta... É pra galera comentar... É pra galera falar... Pô... Essa história é muito doida... Eu conheço alguém que aparece... Eu faço... Pô... Tadinho do Carlos... Então... Tem várias... Várias iscas ali... Pro algoritmo... Tá ligado? Mas uma parada que eu queria te perguntar... Que eu tinha comentado mais cedo que você... Era a questão... Sobre carros em Cuba... Porque é um assunto que me interessa... Porque junta duas coisas que a gente gosta... Que é Cuba... E... E carros... E eu sei que tem todo um lore... Porque... A questão dos carros antigos... A questão da proibição do... De importação... E depois... Aí começou a chegar carro da União Soviética... E tem carro novo... E o pessoal cria um monte de fake news... Que lá... Não... Só pode ter carro até 1913... E os carros é tudo mantido na base do ódio... Então assim... Eu... É a curiosidade real que eu tenho... Tá ligado? É... A gente... A gente trocou uma figurinha rápida... Hoje à tarde disso... E aí... A hora que ele falou que ele... Estava curioso sobre Cuba... Eu fui separando hoje à tarde... Né... Foto... Foto de lá... Tá? Foto em que eu tirei de carro... E olha como... Como as coisas são engraçadas... Né... Nós viajamos de Havana... Para uma cidade chamada Trinidad... E na volta de Trinidad... Para Havana... Eu fui tirando foto de... Praticamente todos os carros... Na estrada... Né... Então eu tava na frente... E fui tirando foto... Fui tirando foto... Então assim... Eu tenho 300... O que eu achei mais interessante... Tanto nessa dinâmica... De carros também que... De repente você bateu o olho... Você vai me falar... Porra... Isso daqui é tal carro... Que eu até hoje... Tô curioso para saber... Que carro que é... Quanto na dinâmica também... Dessa de que... Ah... Cuba não tem carro moderno... Cuba só tem os carros... Da época da Revolução... Né... Esse tipo de... De espantalho... Né... É... Eu acho que... Você pode falar como... Como ninguém... Né... Porque você fez parte da questão da viagem lá com a Laura e tudo mais... E eu vi que... Deu uma estourada esse assunto... Numa as bolha da direita... E eu vi os seus reacts e tal... Assim... Então... Você já deve estar calejado de estar respondendo essas bizarrices... Essas acusações bizarras de... Não... Porque... Ah... Nossa... Tem que ferver a água... Tipo... Pô... Irmão... Tudo tá fora do Brasil, irmão... É... Entendeu... Aí... Puta... Agora que você falou do ferver a água... Eu... Eu tenho... A... O rolê da água, cara... Foi tão bom... Que a gente sabia que ia dar pau... Pando pra manga, né... E... E tudo mais... Eu tirei uma foto... Como se fosse um... Uma foto de uma pessoa... Do... Do filtro... De água coreano que a gente tinha... Pra guardar, entendeu... De recordação... Ele foi um companheiro de viagem... Entendeu... Foda demais... Não... É mais foda... Porque assim... A gente já sabe o quão baixo essa galera vai ser... Então... Sim... Quando eu tirei a foto... Quando eu fiz... Eu já sabia que ele ia ser... É... Assunto dessa galera novia... Entendeu... E eu tomei só a água dele, cara... Tipo... Eu tomei... Eu tomei... Dias e dias aquela água... Que era a água da torneira... Né... Era um... Não era um filtro... Era um reservatóriozinho de água, né... Coreano... Mais bonitinho assim... E aí... E aí até onde eu sei... Aquela água era da torneira, cara... Não tinha... Não era... Não foi fervida... Não foi nada... Não... E é doido... Porque o pessoal fala... Não... Porque a água... Porque não sei a que água lá deve ser suja... Mano... Teve... Eu acho que foi o carnaval de 2020... Que eu fui pro Rio, mano... Porque... Rio de Fora é muito perto do Rio... São duas horinhas e meia de viagem... Mano... A água do Rio de Janeiro tava tão lombrada de tomar... Que eu levei... Dois galões de cinco litros... Tá ligado... Aqui de Rio de Fora... Pra lá de ônibus, mano... Então assim... Eu não... Eu não... Realmente... Cheguei a hora que ele viu esse bagulho... Eu dei muita risada... Porque eu falei assim... Pô, irmão... Tu tava fora do Brasil, mano... A água do Rio de Janeiro tava com cloroforma... A água da Cedai, mano... Pelo amor de Deus... Tá ligado... Deixa eu ver se eu consigo colocar isso em tela cheia... Ó... Pra... Pra começar... As fotos estão em ordem cronológica... Tá, gente? Então... Essa foto aqui... Foi a primeira noite em Cuba... Isso daqui é quatro horas da manhã... Cinco horas da manhã em Cuba, né? Eu decidi que eu ia dar um rolê a pé por Cuba... Fui dar... Ali... E você pode ver, ó... Que todas essas... Essas vans e esse carro aqui ao fundo... São carros, né? Tudo recente... Tudo recente... É... A van mais antiga aqui deve ter uns 10, 15 anos aí... Na pior das hipóteses... E a outra tem menos de 10, tá? O carro ali do fundo... Parece ser um Hyundai, eu acho, né? Pelo que eu lembro de ter visto lá... Não tem 10 anos esse carro, entendeu? Então entra sempre nesse rolê... E isso daqui é uma prova meio que material... Do quanto o embargo... É... Cria problema pra Cuba... Porque a gente vê... É... Por exemplo... Quando o embargo dá uma diminuída... Quando Cuba pode... Né? Ir pro... Pro comércio exterior mais fácil... Você vê um volume... De carros... Daquele ano... Daquele... Daquele bloco... Que Cuba pode fazer isso, entendeu? Então você vai perceber isso nas fotos... Que é meio... É meio por bloco, né? Os carros... Sim... A na era soviética mais, né? Tem o... Tem vários anos ali, né? Mas... Na hora... Na hora que termina... Né? A... A... O... O bloco soviético na Europa... Aí a gente começa a perceber isso... Os carros dos anos 90 pra frente... Eles são meio que... Né? A cada... Três anos você vê os bloquinhos assim... De carro, entendeu? Os carros começam a aparecer... Assim... Eles somem de um tempo... Depois eles aparecem... Aparecem, é... Ó... Aqui... Aí que esse foi o primeiro... Acho que carro antigo... Que eu vi em Cuba, né? Ah... É o seguinte, ó... Esse carro... É uma coisa muito comum em Cuba... Os carros estarem relativamente bonitos... Mas com algum problema, tá? Então você pode ver que aqui tá com... Né? Tá com... Sem pintura e tá... Né? Tá com a lataria aí... Que poderia dar um... Dar um trato aqui, né? Mas, assim... Não tem nada de... Demais assim no... Nele, né? Rodando... Eu acho engraçado porque... Tem muito aquele comentário... Não, porque... Só tem carro velho em Cuba... Os caras tem que se virar pra manter o carro... Fala assim... Irmão, tu já teve carro velho no Brasil? Não é tão distante não, tá ligado? É difícil de manter, mano... Você tem que correr atrás de peças... Peças é raro... Você tem que procurar... Às vezes tem que trazer de outro país... A gente tem sorte de não ter o embarque... Às vezes você precisar comprar uma peça nos Estados Unidos... Não dá pra trazer... Mas, mano... Não é tão simples manter carro velho no Brasil também não, tá ligado? E às vezes você vê... Um carro de, sei lá... Da época dos anos 50... E tá rodando até hoje, mano... Eu tô agora com o Renault... Que é 95... E o Uno que é 89... Cara, tem peça pros dois... Que é difícil de achar aqui, mano... Um carro que teve produção nacional... Um carro que não teve embarque... E é difícil achar peça, mano... Também tem que improvisar... Também tem que fazer umas gambiarra... O meu Uno tá todo feio de lata, tá ligado? Então, assim... São argumentos que eu realmente... Eu fico meio pensando... Tipo, tá fora do Brasil, irmão? Sim... Aí, ó... Esse carro, gente... Vocês falaram que é bonito... Eu tenho uma outra foto que não veio pra cá... Que não pega as latas de lixo aqui... Que eu transformei em quadro em casa... Justamente porque eu achei lindo... A dinâmica desse vermelho aqui... Com... Com Cuba, né? É uma foto que fica no meu quarto aqui... Esse daqui eu acho que é um Lada, né? Não, isso aqui é um moço... Não, é um Lada, é um Lado... É um Lado... É um Ladozinho... Esse tá no naipe... Tá com escape gigantesco... Tá com uma roda... Deve ser um aro 16... Aro 17... Esse tá na maior lado... Os Lada... A galera adora deixar eles... Diferentão mesmo... Normalmente os Lada tão bonitinho... Aí o cara troca o escapamento... Ou a roda... Ou dá um... Ou dá um talento em alguma outra coisa, tá? Mas os Lada lá... É lotado, assim, tá? É raro achar um Lada... Originalzão... Sabe? O pessoal gosta muito, assim... Até na Rússia, hoje em dia... O pessoal ainda conserva muito os Lados... No Leste Europeu também... Porque é uma plataforma muito fácil de mexer... É basicamente o Chevette deles, tá ligado? O pessoal aqui no Brasil gosta muito de Chevette... E lá fora eles gostam muito de Lada... Porque é uma plataforma conhecida... Porque é uma plataforma Fiat também... Tu encaixa muita peça... Dá pra fazer várias receitas muito doidas com Lada... E pô... E o pessoal até hoje modifica eles e conserva, mano... É difícil achar um Lada conservado no Brasil hoje, por exemplo... Aí aqui... Um é um... Um é um Chevrolet... Eu acho que esse daqui é um... Esse daqui não é um Bel Air, cara... Eu esqueci o nome... Parece... Eu não sou tão entendido de carros muito dessa época... Dos anos 50... Eu vou te ser sincero... Ainda mais essas barcas americanas... Eu sou... Eu sou meio uma negação com isso... Mas... Parece... Parece muito... É, eu acho que é um Bel Air... Tem bastante Bel Air lá... E esse eu não sei qual é, gente... Esse daqui realmente... Eu não lembro qual que é... Eles mais de pertinho aí... Caralho, que foda... E... E assim, ó... É cubano, tá... Esses carros aqui não é... Não é turístico... Não é esse rolê não, tá... Isso aqui era cubano indo trabalhar, tá... Não é... Não é um carro, né... Que você paga pra fazer turismo nele, tá... Inclusive, é uma coisa interessante que... Às vezes a gente vai procurar esses carros pra andar... Por exemplo, a gente andou num... Acho que num Bel Air, se eu não tô enganado... Cara, que carro animal... Que carro animal... Dá pra você jogar futebol no banco de trás dele... De tão grande... Tão grande, né, mano... Cê tá doido... E... E assim... A gente como estrangeiro não consegue usar eles facilmente... Porque eles... É... Os carros pra turistas são os conversíveis, sabe... Então esses carros maravilhosos aqui, em geral... Eles são mais restritos pra... Pra uso dos cubanos... Então a gente só conseguiu andar num desse... Quando a gente tava com cubano lá... E... E aí a gente conseguiu andar... Senão a gente tem que ir pro... Pro turístico, sabe... Sim... Então... Então tá cheio desses carros aqui... Nossa, maravilhoso... Isso deve vir com uma beleza... Cara... Com certeza... Aí é que vem o rolê... Interessante... A maioria desses carros... Não rodam mais no... No motor original... A maioria desses carros... Eles tiram esse motor original... Que era impossível... E eles tão rodando hoje... Normalmente é motor diesel... Argentino... De Toyota, se eu não tô enganado... E de... E de Nissan... Tem muito, tem muito motor Toyota... É... É Toyota e Nissan... Se eu não tô enganado... Que o pessoal compra da Argentina... Pelo que me falaram lá... Aí... Aí dá um jeito de trazer esse motor... Via importação da Argentina... E coloca nesses carros... Agora você imagina o trampo mecânico... Pra adaptar esses carros... Enfim, né... Isso... Pô... Fazer cavalete... Fazer os coxinhos... Fazer solda... Pô... Deve ser coisa de artesão, mano... E... Pô... É uns motores que nunca foi nem imaginado... Tô lá dentro de um carro desse... Tá ligado... Então é uma ganharia realmente muito... Muito astuciosa... É... A gente andou... Andou num... Num desses turísticos, né... Conversível... E foi onde eu troquei ideia com o cara, né... Ele foi falando... Não, não... A gente troca tudo, cara... Aí eu perguntei pra ele... Mas e o motor original? Ele falou... Não, a gente guarda também... Porque a gente sabe o valor... Porque... Né... A... A... Gente... O dia... Né... Que tiver abertura... Pra... Pra Cuba negociar esses carros... Isso daqui vai valer uma fortuna, tá? Importar carro pra fora de Cuba... Com certeza, mano... Entendeu? Isso daqui... Isso daqui é assim... A maioria desses carros não existem mais... Tem motor aqui que não... Que a galera de Cuba conservou mesmo... Entendeu? Então aqui... Aqui é assim... Né... O... O dia que o bloqueio cair... Cuba enriquece da noite pro dia... Só com esses carros aqui, tá? Não... Sem dúvida... E eu acho doido porque... A gente vê muita questão de... Não... Porque o carro elétrico... Tá vindo pra ser uma opção sustentável... Mas é sempre aquela parada dentro do capitalismo... Tipo, ó... É sustentável... Mas consome... Troca de carro... Você tem que trocar o seu carro... Mas o seu carro tá... Não... O carro tá bom... Tem que trocar... Porque você que tá andando com o seu carro 2009... Você tem que comprar um carro elétrico novo... Ah, mas o meu carro 2009... Tá me servindo de boa... Não, não, não... Você tem que comprar um carro novo... E você vê que essa própria dinâmica... Acabou fazendo que esses carros sumissem... Esses carros mais antigos... Que deriam mais manutenção... Que são carros mais... Mais difíceis de se manter ao longo... Que os anos vão passando... Vão se perdendo... Então... Por isso que esses carros também se valorizam... Além do próprio na especulação... Tudo mais... Toda aquela coisa do capitalismo tardio... Muito gostoso... Mas... Muitos desses carros acabam... Sumindo mesmo... Por dificuldade... E os caras conservam... Até pela falta de... De... Né... Por causa do embarque... De ter outras... As opções mais ali... Acabou a pessoa se sobrenomebrancada... De conservar o carro... E realmente as pessoas mantêm... Até por causa dessa dinâmica... De não ter que ficar... Imagina lá... De não ter essa propaganda... Não... Troca de carro... Tem que trocar... Você só é bom... Se estiver com o carro do ano... E isso é uma parada que tem forte no Brasil... Por exemplo... É... Assim... Não dá pra gente... Obviamente... Bater o martelo e tal... E falar assim... Pô... Né... Conservar... Isso aqui é uma prova... De que dá pra conservar carro... Né... De todo o consumismo que a gente tem... Mas é um indicativo muito forte... Né... Do quanto a gente é bombardeado... Né... De como o carro é descartável... Porque é de interesse do grande capital... Porque... Cuba... Tem carros... Inclusive... Gente... Que a gente aqui no Brasil escuta... Ah... Esse carro é descartável... E o carro tá lá com 20 anos... Tá rodando... Tá lá com 30 anos... Rodando... Entendeu... Então... Muito carro que a gente já escutou aqui... Esse rolê... Não... O carro no Brasil é descartável... Sabe... A... A minha mãe é uma pessoa que compra esse rolê... De que o carro é descartável... De que ela tem que tentar... Juntar um dinheirinho... Surrado ali... Pra trocar o... O modelinho de entrada dela... Porque o carro dela é descartável... Né... Sim... São carros que sinceramente... Duram... Tá ligado... Você pode ter certeza que são carros que... Que duram mano... Igual... Eu sou... Agora eu tô sendo um exemplo disso com o... Com o Renault... É um carro importado... Bem importado da Argentina... Mas é importado... Francês... Que todo mundo fala que é a pior coisa que o mundo já conseguiu conceber... Que tá rodando dia a dia... Num asfalto bosta... Que é aqui o dia de fora... O carro aguentou viagem... Mano... Funciona normal... Ar-condicionar... Direção... Tudo... Tudo funcionando normal... E... Mano... Dá pra conservar carro sim... E eu... Eu acho que o próprio... Questão ambiental... De... De ter que destruir um carro... De reciclar e tudo mais... Pra ter que comprar um carro mais novo... Toda a produção de bateria... Que baterias que daqui a sei lá... Cinco anos... Já vão tá tendo que ter manutenção... Ou... Já vão realmente se tornar descartáveis... Eu falo assim... Cara... Não tinha necessidade... É... É novamente o capitalismo tentando vender a solução... Pra alguém aproveitar e se enriquecer nesse meio tempo... Então... Não... Agora é carro elétrico... Então tem que se livrar do seu carro... Pra você comprar um carro elétrico... Sim... Ó... Esse daqui... Ah... Não dá pra ler... Mas tá vendo... É mais um carrão... Dessa época... É... E rodinha de picape... Dá pra ver que as rodinhas de picape... Provavelmente trocou até cubo... Semi-exte... Essas paradas... Pra colocar... Quando foi trocar... Motor... Sim... É... A maioria desses carros... Eles trocam o motor... Por questão de consumo mesmo... Sim... Essa foto tá um pouco escura... Fica mais difícil de ver... Mas aqui por exemplo... Já é uma região... Né... Onde ficam os carros turísticos... Né... Então fica esses carros conversíveis... Né... Tem carro novo aqui... O táxi... Sim... Tem um... Lado... Um Moscovich... Que só por esse ângulo aqui... Tá difícil de... De saber o que é... Ah... Mais um lado clássico... Uhum... Mais um aqui... Tá filé mano... Tá filé não... A Joyce aqui ó... Desfilando... Aí tem um Dodge conversível... Também ó... Esse parece o... Cristine do... Porra daquele filme... Do Carro Assassino... Parece mano... Mas acho que o dele não é... O do filme acho que não é conversível... Mas parece... Doideiro... Aí aqui ó... Carro novo... Se eu não tô enganado... Esse carro é chinês... Tá... Não tem marca... Tá vendo aqui... Não dá pra... Pra cravar aqui... Mas se eu não tô enganado... É chinês... Tá... Esse carro provavelmente... É de uma marca chinesa... Ah... Tem bastante carro chinês... Hoje em Cuba rodando... Então... Então é relativamente comum... E tem gente... Uma dessas coisas né... Que... Ah... Cuba não tem nada... Tal... Cara... O que tem de moto elétrica... Em Cuba não tá escrito... Tá... Você tá andando na rua... Você só escuta as buzininhas... Porque não faz barulho né... Então você tá... Não escuta... Você tá atravessando... Você não vê né... E... E o mais incrível... É que eu percebi hoje... Que eu não tirei foto das moto elétricas... Entendeu... Mas é o caos... Se você for pra Cuba... Saiba... É todo canto... As motinhas elétricas... Aí... Esse Brancão Lifan... Tem carro indiano também lá... É... Com essa foto tá difícil de cravar... Ó... Esse daqui... Esse daqui é um carro... Possivelmente um... É um Kia Picanto... Pelo que parece mano... É... Tá vendo... É um carro muito interessante... Por sinal mano... A gente gravou em São Paulo... É um carro muito interessante... Mas... Mano... É carro recente... É carro que você vê andando no Brasil... Normalmente mano... E é um carro da Coreia do Sul... Tá ligado... É um carro que... Popular... Kia tem bastante lá também... Tá... Do... Principalmente... Eu acho que... Da década de 10 pra cá... A gente viu bastante modelo Kia... Ó... Esse Impala é maravilhoso... Olha isso... Pior que... Tá bonitinho mesmo... Nossa... Esse azul com as rodinhas... Porra... Não... Tá filé... Esse Impala aqui... Maravilhoso... E é um carro que eu tenho certeza... Que se fosse parar na mão... Num colecionador aqui... Nos Estados Unidos... Ia valer uma grana... Não... Uma grana cara... Impala é um carro... Ele é clássico... Ele é importante pro Brasil... Porque ele é o... O rolê que eu sei... É que o... O Opala... Leva até o nome disso... Por uma referência... Por tentar trazer essa... Né... Essa ideia do... Do Chevrolet Impala... Né... É um nome muito marcante... Da... Da Chevrolet... Hoje em dia... Eu acho que é um nome... Que eles não usam mais... Porque tudo virou SUV... Mas é um nome que... Era um nome de... De respeito... Tá ligado... O Opala... Acho que até... Eu... É uma história que eu tenho que pesquisar ainda mais... Porque tem toda uma magia... Sobre o nome do Opala... Exatamente... Por que que ele chamou Opala... Em específico... Mas mano... É porque realmente... Esse nome é... O Impala não é muito forte... Foi muito forte... Hoje em dia... Não é tanto... Aí tem um Willizinho aqui... Mais um Kia... Um picanto aqui atrás... Pelo menos por essa lanterna aqui... É ele né... Parece... Parece... Um Fusca... Que é raridade... Não tem muito Fusca em... Em Cuba não... Vou mudar pra Cuba então... Tá confirmado... Carro de review em Cuba a partir de amanhã... Tá ligado... Porque eu sou o maior hater de Fusca que tem... Tá ligado... Então poder viver num mundo onde não tem que escutar esses... Tec... 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 Eu vou poder ficar feliz finalmente... Eu acho que eu vi três em Cuba cara... Eu acho que foi... Seria um sonho... E por sinal... Você pode reparar que ele tá bonitinho... Tá mesmo... Aqui cara... Esse daqui eu coloquei só pela zoeira... Isso daqui... É... É uma... Eu acho que é uma Montana... Se eu não tô enganado com essa... Pior... Pior mano... Isso aí... É uma 207 Rogar mano... Isso isso... Com a picape do 207... Com a picape do 206... Com os para-choque novo... E mano... Você falou de ser... De importação pela Argentina... Eu não duvido que esse carro tenha vindo da Argentina... Por alguma razão mano... Porque esses carros eram produzidos pela Peugeot... Eles vendeu no Brasil... Tem Rogar no Brasil... Não foi... Na época não foi muito bem aceito... Porque quando o pessoal comprava a picape... Queria uma coisa mais resistente e tal... Então as pessoas tinham muito pé atrás com o Peugeot... Como isso foi parar aí mano... É muito interessante... Agora eu vou contar qual que é o rolê... Isso daqui é um... É um museu do automóvel... Que tem em Cuba... E essa era uma sessão que não podia visitar do museu... Só que o nosso guia... Que é... Que era um cubano muito gente boa... Já falei dele aqui em outras lives... Ele sabendo que a gente não podia entrar aí... Ele levou a gente pra ir... E esse daqui... É o Papa Móvel... Entendeu? Então isso daqui é o carro que o Papa visitou Cuba... Que brabo mano... Foi uma Peugeot 207 Rogar mano... Tá aí mano... Se um dia eu for fazer um review desse carro... Eu tenho que anotar essa informação... Porque isso eu não sabia mano... É ó... Você pode ver... Olha o símbolo aqui ó... Tá vendo ó... Esse daqui é do Papa... Olha o rolê ó... Papa Móvel... Que doideira véi... A gente... A gente ficou do lado do Papa Móvel aí... Não... E se ser logo uma 207 Rogar... Que é um carro muito específico... Tá ligado? Pô... Eu achei isso interessante... Vou mentir não... Não... É por isso que eu quis colocar aqui... Esse carro é o mais rolê de... Aleatório de Cuba... Não... E aleatório... Aleatório demais... E... E graças a ele que a gente viu né... Esse eu não faço ideia do que seja também... Tá vendo? Mas é um Chevrolet... É muito comum o pessoal adesivar né... A marca... O modelo... Pra você bater o olho e ver... O... Saber o que é... É a galera curte mesmo assim... Tem bastante adesivo nos carros... Tá? Esse é o mais um lado assim... Pô... Nivazinho é clássico demais... E essa foto também foi pra... Caminhãozinho é Mercedes mano... E ó... E essa foto foi pra mostrar também ó... Um... Um caminhão da Mitsubishi novo tá... Mitsubishi... Falei Mercedes eu tô viajando... Mitsubishi... Mas... Mano... O que mais me chamou a atenção... Que do lado desse caminhãozinho mano... Tem um... Da E... O Tico... Que é um carrinho muito específico também... Que foi um... Assim... Vendeu muito pouco no Brasil... Tem tipo sei lá... Hoje rodando... Deve ter uns 50 no máximo... Mas é um carrinho pequenininho... 0.8 mano... Que era muito... Famoso na... Na Coreia do Sul... Na época... Dos anos 90... Ele... O Tico... Que é um carro muito pequenininho... Tá ligado? Então pô... Saber que esses carros tem em Cuba... Também é muito foda... Porque é uma raridade mano... Seria que no Brasil o pessoal tá cobrando caro nesses carros... Porque não tem muito... Ah... Esse é o... Esse é o seu Luiz... O que fez a gente conseguir ver o Papamoro... O lendário... O lendário é seu Luiz... O lendário... Seu Luiz... Quem for pra Cuba... A gente dá um jeito de achar o contato dele... Lendário... O rolê dele... Contando Cuba né... E essas pequenas coisinhas aí... Que sempre né... É um estrinho... Bravo demais... Esse carro... Eu também não sei o que é... Mas... Esse cara... É aquele... Aquele carro que remete a carro de mafioso mesmo... Dos anos 50 né... 40... Até menos... Acho que é 40 mesmo... Já é carro dos anos 40... Pô... Isso é bravo mano... E mano... E ver esses carros rodando... Eu acho impressionante... Tá ligado? E a gente até vê eles... Exposição... Museu... Mas ver rodando... Eu acho isso muito foda mano... Porque carro é pra rodar mano... Não tem jeito... Carro parado não conta história... Então ver esses carros rodando... É brabo mano... Vou mentir não... E pode reparar o para-choque... Desse carro aqui... A frente... Mas um carro moderno lá também... Tá vendo? Parece até um Peugeot 408 mano... Então que é um carro que também... Vendeu no Brasil mano... Aqui a foto tá meio... Escura... Mas é um Hyundai... Tá vendo? É... Tem um que nem tem no Brasil também... Parece um i20... Não sei... É... Esse carro aqui... Esse carro aqui é um modelo... Acho que menor do que o HB20... E... E tem lá em Cuba... Não... Esse não é o único que a gente viu não... A gente viu bem mais desse daqui... Aí... Ó... E aqui nessa foto ainda tem nesse canto ó... Um outro que... Que eu acho que é Kia também... Esse daqui... Se eu não tô enganado... Aqui tem um outro do Hyundai ó... Se eu não tô enganado aqui... Tem mais um carro mais moderno aqui... Que tá meio ruim de ver na live... Mas... Eu vou ter que meter o famoso Confia... Confia... Clássico Lada... Aí ó... Bonitão... Roxo... Esse já é dos mais... Depois acho que ali dos anos 80 e tantos já... Já é dos mais novinhos... Novinho falando né... Foda... Mas... Já é dos mais recentes... Pô... Mano... Maneiro velho... Mala mesmo... É... Por essa grade e farol aqui... É anos 80... Se bobear ainda lá pros 90 já né... Porque... Esse modelo ele ficou muito tempo em produção... E muito tempo igual... Então... É difícil você falar... Pode ser um sei lá... Um 85... Ou pode ser um 2006... Realmente é difícil... É difícil de cravar... Porque o Lada durou muito tempo... Esse específico Lada... Acho que é o 2104... Posso tá falando merda... Porque... Não sei de cabeça qual que é o... O nome exato... Porque o Lada Laica... Fato curioso... Esse a gente chama como Laica aqui no Brasil... Eu acho que o nome Laica... Só... Só foi aqui no Brasil... Não tenho certeza... Tá ligado? Nos outros países ele é conhecido pela... Tô até procurando foto... A gente gravou um Lada... Tá esperando ainda pra... Pra fazer o vídeo dele... Ah é... O 2105... O pessoal conhece lá fora... Pelo... Pelos números... Então... A gente chama de Laica lá fora... Provavelmente é só o... O 2105... Esse carro durou muito tempo... Muito tempo no mercado... Então realmente... Pode ser um 2006... Do nada... Aí... Esse é um... Mais um... Né... Peolera aqui ó... Pô bonito... Pô... Com as rodinhas... Rodinhas de... Acho que é da... ASC... As rodinhas de estilo... Mas sou o cara americano... Porra... Dá o charme... Aí... Outro aqui... Esse eu não faço ideia de qual seja... Aqui ó... Os adesivão ó... E é... Tudo adesivo novo tá... A galera gosta de... Os adesivão aí... Esse... Eu vi passando... Quando eu tava na praia... Mas... Deve ser ou um Lada... Ou um Moscovitch... Eu acho que esse é Moscovitch... É... Não tá tão parecido com... Com o Lada... Não é um Moscovitch... Essa entradinha de ar aqui... Esse... Eu acho que é um Moscovitch tá... Cara... Carrinho da hora... Você não tem noção... Pensa num carrinho... Num carrinho simples e bom cara... O Lada 1600 aqui né... Tradicional... Bonitão... Tava redondinho esse daqui... De táxi lá em Trinidad... Aí aqui um Lada mexidão ó... 2107... Já tá com a... Com as lanterninhas cristais... Esse escape gigantesco... Deve fazer um barulho... Aí ó... E... E assim... Cara... Tá com foto na frente... Zeradaço... Zeradaço... Tá inteiro mesmo... Pô... Tá com rodinha nova... Mano... As pessoas... Dá pra ver que eles tem um carinho mesmo... Pelos carros... Tá ligado... Tá... Eles tem um grande carinho pelo carro... Mano... É um carro que se cuidar também dura... Tá ligado... Não é um carro com uma mecânica muito complicada não... Se... Se manter mano... Se cuidar dura... Aqui... Se eu não tô enganado... Essa é uma moto elétrica... Tá... Eu acho que a única foto que eu tenho... É bem... Bem tosqueira... Tá... Mas se eu não tô enganado... Essa moto é uma moto elétrica... Ela não é a combustão... Tá... Não tem nada aqui que indique que ela é a combustão... E... E tem de monte... Tá gente... Tem a combustão... É normal achar... Achar 125... 150 lá... Mas... A maioria que tá rodando hoje... É essas que não fazem barulho nenhum... Quando faz... Faz o barulho do pneu no asfalto... Né... E olha lá ainda... É... O ruim é a gente tá atravessando a rua... De repente você só escuta a buzininha... Porque o motor não dá pra escutar... Aqui... Eu só botei essa foto, gente... Só pra explicar um rolê pra vocês... A liberalzada adora falar, né... Que... Que em Cuba as coisas são pra turista... E tudo mais... Que o cubano não compra as coisas... Porque não tem dinheiro e tal... Isso daqui é um pastelzinho... É uma massa tipo um pastelzinho... Frita... Coberta de... De açúcar, tá... Que... Igual... A senhora fez isso daqui... Isso daqui acaba rapidamente lá na rua... Ela vende, né... Rapidão... E é a preço que eles adoram falar que nenhum cubano consegue pagar... Sabe... Então... Então vende assim... É... Eu acho que é 15, 30 pesos... Cada um disso daqui... Entendeu... É barato pro cubano... Barato pra gente... E é gostoso, tá... É um... Um gocinho assim... Eu vou ter que... Eu vou ter que cortar aqui... Porque é fake news, pessoal... Isso aqui é tudo ator pago, tá... Vocês tão vendo aqui, ó... É... E... Cada um desses salgados... Ou doce, desculpa... É ator pago... É uma pessoa que tá em posição ali... Ela foi prensada, tá... Pra poder estar nesse formato... É uma pessoa em sofrimento... Tá... É tudo ator pago... Você passou ali... Você montou ali... Dentro... Em cima dessa... Dessa prancha... Então é tudo ator pago, tá... Não acredita não... Não acredita não... Os comunistas aí... Acredita não... O camarada carro... Em Cuba... Seria um perigo... Com os roteiros que você escreve... Cara... É... Vai ser um melhor que o outro, tá... Ó... Fazer um carro espotagem em Cuba... Ia ser foda... Vou mentir não... Ó... Tenho vontade de conhecer... Vou falar uma coisa pra vocês... Ó... A galera... A galera que apoia o trampo do camarada aí... Eu acho que ele deveria... Abrir uma meta no apoia-se... Pra ele ir pra Cuba... Produzir conteúdo lá... Tá... E a gente deveria fazer uma campanha... Pra... Pra ajudar o camarada... Eu animaria muito... Eu... Papo reto... Eu animaria muito... Porque... Eu acho que... Já ouvi muito... Pô... Vai pra Cuba... Sei como ele vai pra Cuba... Eu queria muito fazer... Tipo assim... Assim que eu chegasse... Pô... De tanta gente mandar eu pra Cuba... Aqui estou eu... E... Fazer uma saga lá... Eu acho que ia ser muito foda... Conhecer a cena automotiva... Fazer os vídeos de espotagem lá... Poder conhecer os lugares... Poder falar que tudo ator pago... Né... Porque... Mano... Gente... Pelo amor de Deus... Acreditar que tem comida em Cuba... Tem carro em Cuba... Gente... É quatro pessoas e uma roda amontoada... Os caras só botam uma carcaça ali em cima... Não precisa acreditar... Pelo amor de Deus... É tudo ator pago... Sim... É... É igual... Escola de samba... O pessoal tá empurrando... E você não tá vendo... Entendeu? É... Tem... Tem pessoa embaixo ali... Empurrando aquela carcaça... Mano... É ator... Gente... Pelo amor de Deus... É prop... É cenário... Acorda gente... Acorda... Propaganda comunista não pode... Pô cair na propaganda comunista não... Pelo amor de Deus... Aí ó... Mais... Carrão né... E tudo bonitão... Tá vendo? Aí aqui... Cara... Parece um... Um tuk-tuk né mano... É... Esse... Esse reclusinho de três rodas... Fofo... Eu não sei se... Ele é adaptado em Cuba... Ou se... Eles já compram desse jeito... Mas... É... A gente viu bastante na estrada assim... Tá? A gente não viu tanto... Botar na estrada é doideira... É... Tanto... Quando eu digo na estrada... Porque por exemplo... Aqui eu acho que é um vilarejo... Uma coisa do tipo... Tá? Sim... Mas num perímetro ali que... É aquele misto de urbano... Com rural ali... Sabe? Ah... Tem os... Os... Os táxi Coco né... Em Havana... Mas... Eu não vejo charme nenhum no táxi Coco... Então eu não tirei nenhuma foto... Tá? Eu só... Vou ser bisdito... Justo demais... Muito justo... Muito justo... Eu não vejo charme naquilo... Eu simplesmente ignorei... Tá? Um Suzuki... Pô é... Vitarinha bom demais... Carrinho bom pra pegar uma estrada de chão... Mas... Né... Carro antigo que eu não faço ideia de qual seja... Né? Ah... Eu acho que é um Jeep né... Não... Cara não sei... Não sei... Parece um... Né... Parece alguma versão... Tipo uma Hindra... Alguma parada assim... Tipo alguém pegou o design do Jeep... Ou projeto base... E desenvolveu alguma coisa... E é legal ver os contrastes... Tipo o... Né... Ou... Essa... Essa espécie de Jeep... O Lada... E atrás parece que é um MG6... Eu não tenho certeza... Algum MG já da fase chinesa da MG... Depois que a MG foi vendida... Pro... Pros chineses... Depois que ela faliu lá na Inglaterra... Então assim... Você vê que... Tem carro novo em Cuba... Não... Não é fake news... Não é ator pago... Talvez seja... É um MGzão mesmo... Tá até no... No símbolo dele... Fica difícil de ver aqui... Acho que na live... Mas é um MG... Aqui é um Lada... Né... E aí é um MG que eu acho que nessa foto dá pra ver melhor... É novo... Novinho esse cara... Sim... Recente... Design dele... Tudo... Tem... O pessoal tá jogando no Google Lens... As fotos aqui... E descobrindo... Justo demais... Porque pô... Como eu falei... Eu... Eu tento saber... Mas realmente... Quando eu já achei alguns que fogem do nosso conhecimento... Infelizmente... É mais... Acho que esse é um Impala, né... Se eu não tô enganado por essa traseira aí... Agora esse cara... Que eu queria saber o que é esse... Pô... É um Jetta... É um Jetta de... De segunda geração... Ou primeira geração... Eu não lembro... Acho que deve ser de primeira geração do Jetta... Que ele é um Golf... Ele é um Golf de segunda geração com bunda... Acho que é o primeiro Jetta... É um carro que não veio pro Brasil... Na época... Acho que ia ficar muito caro o projeto... Eles fizeram o Voyage... A Quantum Santana também... Mas... Pô... O pessoal... Tem alguns no Brasil... Os Volkswagen... Pira nesse carro no Brasil... E tem... Esse não é o único não, tá... É... Eu vi pelo menos uns 3, 4... Fácil dele... Aí... Esse é um... Deixa eu ver aqui... Cara... Esse é o Moscovich... Tá... Quase certeza... Bom demais... Esse daqui não é o lado... Esse é o Moscovich... É o meu... A minha paixão cubana virou esse carrinho... Entendeu... O meu sonho é... É uma casinha em Trinidad e um Moscovich... Pô... Tá aí um... Um belo sonho, mano... Não vou te mentir não... Sabe... Eu não precisava de mais nada na vida ali... Ficava por lá... Mais um ladazinho, né... De lei... Pô... Aí... Aí ó... Esse bateu na trave, né... Aí é foda... Pô... Peugeot... Acho que é um 405 ou 406... Bem antiguinho... Deve ser uns 95... 96... Da época do 19... Táxi... Deve estar rodando táxi há muito tempo já... Então assim... Você vê que... Quem fala que Peugeot não aguenta... Aí ó... Aguenta sim, mano... Esse cara é táxi cubano... Não aguenta sim... Esse carro que eu voltei... Era um Peugeot também... Aí ó... Fala deles... Lada... Olha aí um Peugeot novo... Peugeot novo... Esse é o que? O 300 e... Eu acho que é... Pô... Esse é um... Esse não vendeu no Brasil... Acho que é um 301... Eu não... Não vou te saber exatamente... Porque esse carro parece um 408... Mas não é... Acho que esse é uma vez... Esse carro não vendeu no Brasil... Agora não tenho certeza qual que é... Mas é um carro recente... E aí eu percebi que eu não tenho a foto do de trás... Mas o de trás também é um carro mais recente... Ó... Dá pra ver pelo... Pelo pedacinho que tá aí, né... Tá, era já dos anos 2000 ali... Aí aqui ó... Ó... Uma Mitsubishi... A salada... Ó... Aqui tem um Mitsubishi... Né... Aqui tem um Moscovich... Esse daqui é um Moscovich... Com um escape gigantesco... É... Coisa mais comum lá... E... E aqui tem um outro carro que eu acho que é chinês, né... Parece um Kia Rio dos antigos... Mas... Ah tá... Pode ser... Não tenho certeza... É... E parece uma Hilux ali na frente... É uma R200 também... Essa aqui da R200 é a mais nova... Aqui, né... Parece uma R200... É... A da frente é a R200, certeza... De trás eu não sei se parece uma Hilux... Ou é a R200 antiga... Mas trânsito normal, mano... Trânsito comum, assim... Pra mim... Ah... Inclusive... Isso é uma das coisas que... Que o pessoal fala, né... Que Cuba não tem construção nova e tal... Essa... Essa cidade aqui... Eu acho que é... Sem fuego... Se eu não tô enganado essa cidade, tá... Ó... Prédio novinho... Tá vendo... É a Tupaco, gente... Não acredita não... É... É tudo... É tudo Projac... A Globo... É papelão isso aí... Acredito não... Quando ela fez a Cubana Khan, cara... Ela guardou o estúdio pra usar pra... Pra quando a gente viaja pra Cuba... Exato... Mano... Pelo amor de Deus... Não acredita não... Isso aí é a Tupaco, velho... Que tá segurando a estrutura do prédio... Pra você fazer a foto... Gente... Pelo amor de Deus... Sim... Aqui atrás tem um... Né... Um negócio segurando... O próprio aqui, né... Do... É... É... Tudo papelão... É tudo... Estrutura de... É um pedação de madeira... E papelão cobrindo... Gente... Não acredita não... Tá... Fake news... Outra coisa... Eu tirei foto por quê, né... Porque em movimento... Não dava, não é verdade... Ó... Usa a cabeça... Gente... Abram seus olhos... Tá... Abram seus olhos... Tudo... Toda essa cena tava parada... Vocês podem ver que os carros estavam parados... É... Eles foram seguindo... O governo cubano foi seguindo eles... Porque eles foram assim... Na hora que ele tirar foto... Tem que tá tudo preparado... Pro pessoal de fora acreditar que... Que Cuba é sério... Que Cuba é um país mesmo... Mas é tudo a Tupaco... Não acredita não... Aí esse daqui é um... Caminhão mais novo... Fóton, né... Que é chinês... Tá vendo... Foi... Caminhão em espotagem... Já... Já também já foge da minha alçada... Mas parece... Não, ela é chinesa... A foto não é chinesa... Essa daí eu... Essa daí eu fui consultar antes da live... Pra ter certeza que era chinesa... Justo, justo... Deixa eu só voltar aqui o zoom... Aí mais... Aqui ó... Esse carro aqui ó... GK... Parece aquele que apareceu mais cedo... Aí ó... É um GK... Eu não faço ideia de que diagem de marca seja essa... Não... Pô... É uma... É marca chinesa... Agora eu esqueci qual é o nome dela... É a Geli... Eu acho que é Geli... 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 Perfeito... É Geli... É escrito Geli... É isso mesmo... Tá vendo... Tem carro novo lá... Tão desse jeito aqui... Né não... Você tá doido mano... Isso aí deve ser parecido com... Com o caminhão Mercedes que tem aí também... Que são... Cara reta assim... Grandão... Você tá doido... Cara... Tem uns... Tinha uns caminhões soviéticos na estrada... Cara... Que era simplesmente... Imenso... Cabuloso o negócio... Entendeu... Ah... Não tem jeito... Esse caminhão antigo... Você tá doido mano... Bruto demais... É... Ah... Um Audi ó... Que é um Audi mesmo mano... E alguém andou mexendo nesse Audi vai... Tirou o emblema de baixo... Colocou pra cima... Mexeu no para-choque... Mas gente... Novamente... Não acredita que tem Audi em Cuba... Gente... É ator pago... Pelo amor de Deus gente... É cenário... No... No outro lado do muro... Falaram que aquele último... Nem soviético era... Era gringo... Era... Americano... Estadunidense... Caralho... Caralho... Caminhão americano em Cuba... É a prova... Gente... É a prova... É a prova de cada vez... Que é cenário... Porra... É cenário dos Estados Unidos... Gente... Tá confirmado... Confirmou a fraude galera... Pelo amor de Deus... Tá aí... Ó... Não acredita não... Abram seus olhos... Mais carro antigo... Aí... Uma Mercedes... Opa... Pior que essa... Daquelas com... Com farol duplo mano... Pô... Essa é lendária mano... Lendária... Um outro Mercedes né... Mais caminhão aqui... E dá pra ver que é mais novo também né... Pô... É um Actros... Pô... É caminhão recente também... Que... Que roda... Você vê rodando as estradas do Brasil... Tudo aí... Cara... É assim... Eu... A gente... O foda é que falar o óbvio... Que tipo... Pô gente... Vocês acreditam... Nessa situação bizarra aqui... Tipo em Cuba... Tem carros normais... Carros recentes... E tem... Construções recentes... Pô... Que doideira... Porque assim... Se você falar esse o básico... As pessoas falam... Ah lá... Olha o comunista que tá defendendo Cuba... Ah lá... Ele tá falando que Cuba é um paraíso... Ah lá... E também se usam de um outro argumento... Que é o seguinte... Aí eu mostro esse caminhão... Eles vão falar... E o bloqueio... Gente... Pra esse caminhão ter entrado em Cuba... Foi um parto... Entendeu? Nenhuma dúvida... Deve ter sido um rolezaço... Deve ter um lore muito específico... Pra esse único caminhão ter entrado... Sem ninguém ficar sabendo... Foi assim... Foi cabuloso... Tá? Não é uma coisa... Deve ter sido uma doação de algum país... É alguma forma muito mais complexa... Pra chegar... Não é simplesmente... Cuba foi... E comprou... Entendeu? Sim... E passa a impressão assim... Vendo que mano... Um país que... Normal da América Latina... Tá ligado? Um país que tem dificuldade... Que tem carro antigo passando... Que tem construções mais antigas... Mas que também tem um... Um pouco de modernidade ali... Algumas coisas... Só que com muito mais difícil de acesso... Por causa da questão do embargo... É a... Em termos de vegetação... Essas coisas cara... Se te jogarem no meio de Cuba perdido... Você fica na dúvida... Se você não tá no Brasil... Entendeu? Não tem... Não tem a... Né? A estrada... O caminho aí... Não tem muita diferença assim... Mais ladinha né? Pô... Gostoso demais... Ah... Esse é soviético... Esse é soviético... Tem que ser... Tem que ser... Esse daqui... Esse daqui é bruto de guerra já... Tá? Calejado... Já pra já... Aí ó... Mais Hyundai... E tinha um carro na frente aqui... Que eu acho que é esses daqui... Ah não... Não é não... Você pode ver que atrás também tem outro carro mais moderno né? A Torpago pessoal... A Torpago... Aí... Tá bonitinho... O ladazinho... O carro tá até em Sufilme... Pô... Tá bonitinho... Ah... Mais um ladazinho... Lada tem de monte... Tá tudo com o telado que você olha... É carregado... Você vê que tá cheio de gente dentro... O carro anda mesmo... E aí o... Esse carrinho eu virei fã cara... O Moscovich pra mim é o carrinho... É o carrinho... Né... Do bloco soviético ali... Que eu queria sabe... Lendário... Às vezes eu sei que... Por exemplo... O Flávio Gomes... Que é um grande camarada também... Eu acho que ele tem um... Eu acho que ele tem um Moscovich... Ou teve alguma parada assim... Assim... Tem gente que importa esses carros... Trabante... Moscovich... Tem uns perdidos no Brasil... Que a galera gosta de importar... Assim... A maioria como já passou de 30 anos... Dá pra trazer... Tem esse... Tem essa parada... Se o carro tiver mais de 30 anos... Dá pra importar... Então... Dá pra caçar um desses... E trazer pro Brasil... E aí... Sem maldade nenhuma... Talvez não dê pra trazer de Cuba... Mas dê pra trazer de... Sei lá... De algum país do bloco... Do bloco do Leste Europeu... Alguma parada assim... Deve dê pra trazer... Não duvido não... O... O Trabi... Eu sei que ele tem... Ele tem um Trabante... Né... O... O Moscovich... Ofo demais... É... Eu não lembro de ter visto... Mas vou dar uma puçada aí... Até porque... Eu imagino que... No Leste Europeu... Não deve ser a coisa mais cara... Né... É um... É... É um rolê de uma vida... Interessante... Né... Eu fiquei fazendo... Essa história pra contar... Mano... Dá pra procurar um... Assim... Foda que... É muita taxa... Não é... Não é barato importar um carro... Você tem todo o custo de importação... O preço que você vai pagar no carro... Você pode colocar mais 10... Porque... De imposto... E conversão... E tudo mais... Mas dá... Dá... Dá pra fazer... Não é tão fácil... Mas dá... Aí... Mais Moscovich... Ó... Não... Brabo demais... E um Dai novo... Um Bandeirantes ali... Um Golf atrás... Que até... Semelha aos Golf Quadrado... Mano... É carro novo... Dá pra ver... Que esse... Esse Hyundai... Tenho certeza que é um... Pelo menos um... Um 2020... Tá ligado... Então... Sim... Não... Tem cara... Tem... E... E assim... Mais uma vez... Cada um desses carros... Tem uma puta de uma história... Pra conseguir entrar em Cuba... Mas Cuba faz conseguir entrar... Entendeu? Ator pago pessoal... Ator pago... Esse aqui atrás... Cara... Eu vi um parado... Depois em Cuba... Que eu não faço ideia do que seja... E me parece... Que ele é um carro polonês... Cara... Esse é o... Se eu não me engano... É um Fiat 126P... Que é de Polsk... Que era numa época que... A Fiat... Faz muito isso... O Lada é um projeto Fiat também... Que foi vendido depois... Pra... Pra... Pra União Soviética... Então a Fiat tinha... A Fiat é uma história muito engraçada... Eu... Como fieteiro... Eu me diviso... Tá ligado? Sei que a Fiat já fez muita merda... No passado... E apoiou várias... Ditaduras... Governo autoritário... Assim... Ao redor do mundo... Normal... Normal... Dentro do capitalismo... Só que a Fiat... Tinha assim... Qualquer país de terceiro mundo... Assim... Não é legal falar... De terceiro mundo... Mas assim... Na época né... Nos anos 80... 70... Que tinha ali um governo meio... Meio duvidoso... Ela falou assim... Hum... Vou entrar lá... Pô... Eu vou entrar lá mano... A Fiat entrou no Brasil muito... Por causa da ditadura... É... Vários países... Tipo assim... Polônia... Eu acho que eles... Eles venderam um projeto pra lá também... Na época da União Soviética... Então tem vários projetos poloneses da Fiat... É... O próprio projeto da Lada também... Tem muita história de Fiat Siena... Igual que a gente tem aqui no Brasil... Fiat de primeira geração... Na Coreia do Norte... A Fiat deu um jeito de entrar lá... Tá ligado... E vender... Vender os projetos da... Do Siena... E outros países europeus... Da China também... Tem um projeto da Fiat... Que aqui do Brasil... De Fiat Siena... De Palio... Então assim... Qualquer... Mano... Qualquer país ali... Que eles falam assim... Pô... Vou entrar... Vou entrar... E a Fiat tem muito disso mano... Aí cara... Eu não sei se dá pra ver... Mas tem esse carro aqui no fundo também... Ó... Falando dela né... É uma... É uma Fiat brava mano... Deve ser o que... Virado dos anos 2000... Esse carro? Ah... É final dos anos 90 ali mano... Pô... Fiat brava... Um carro que aqui no Brasil... É considerado bomba... Mas assim... Não é pouco considerado bomba... Não é muito... Porque é um projeto que... Parte do Marea... O... O Fiat brava... É a versão hatch do Marea... Só que ele tem... Pelo menos no Brasil... Ele tem os motores um pouco mais... Fáceis de manter... Que são os 4 cilindros... Mas... É um carrinho que o pessoal aqui... Não gosta muito velho... Não gosta mesmo... Esse é um... Não faço ideia do que seja... Cara... Eu acho que é um... É um GL também... Eu já... Eu já vi um... Com esse logo... Esses dias aqui em Juiz de Fora... Mas eu não tenho certeza... Ó... Uma... Uma Kiazinha aqui né... Uma Town... Eu acho que é uma... É uma H100 que é da Hyundai também... Mas muito parecida... Que é a besta... Quem... É... Quem cresceu aí nos anos 2000... Tá ligado como é que é andar... Que é a besta escolar... Ó... E nessa... E nessa imagem dá pra ver bem ó... O único carro... Antigo... Que fica na mente da galera... Que gosta de falar... É esse daqui ó... Esse carro... Tudo bem... Deve ser dos anos 90... Esse daqui dos anos 2000... E esse... Todos esses aqui do fundo gente... Pra frente de 2000 tá... Ator pago... Pessoal... Tô falando... É... Esse cenário é que nem Cuba é né... Na verdade... Não... Isso é... Mano... É... Dá pra ver que é no Canadá... Isso é no Canadá... Aí eu acho que é mais um... Mosco... Não... Não tem a coisinha... Acho que esse é a Lada... É Lada é... E eu acho que é um Suzuki ali na frente também... Onde aqui... Acho que... Você vê o vermelho aqui... O vinho... Aqui... Não... Do lado do caminhão ali... Parece... Não... Esse daqui é um Geli... Pode ver o símbolo... É... Ai rapaz... Tô viajando então... Aí... Esse daqui é um... Né... Desses provavelmente anos 40... Aí... Bem... Tem alguns assim... Que não tem nem muita identificação... Tal... Né... Você não consegue saber... Esse eu nunca ouvi falar... Nem eu... Esse aí me pegou de prevenida... Tá... Pode ver... O maior escape de todos... Pode ter o tamanho da ponteira... E assim... A roda tem um R aqui... Então não sei qual que é o rolê desse carro... Se existe um carro chamado Humbler... Se o cara colocou isso daqui... Enfim... Cadê a galera pra pesquisar aí pra nós? E esse é o carrinho que a gente voltou... Um Peugeotzinho 405... Fala dele... Lendário mano... Pô... Eu vou te falar... Quando eu tá... Antes de olhar o Renault... Eu... Uns 2, 3 meses antes de achar o Renault... Eu tinha achado um 405... Igualzinho esse aí... Não era de táxi... Mas nesse mesmo modelo aqui em Juiz de Fora... Que tava todo inteirinho também... Manual e tudo... Mas eu não sei se foi por sorte ou por azar... O dono não respondeu mensagem... Não... Interessou... E não quis vender o carro... E eu não comprei um desse modelo exato mano... Mas esse carrinho é bom mano... Por incrível que pareça... Tanto que é táxi em Cuba... Tá ligado... Se o carro não fosse bom... Os caras não estavam usando... Ah... E a viagem foi super de boa com ele viu... Super de boa mesmo... Mais um ladazinho né... Esse também... Com asfaldinho trocado... E o que tá impressionando é o asfalto mano... O asfalto... Assim... Juro pra você... Tá melhor que o de Juiz de Fora... Assim... Com tranquilidade mano... Cara... O asfalto dentro de Havana era bom... Na estrada... Era misto... Né... Mas sempre tinha a faixa de rodagem boa... Sabe... Então assim... Não tinha um lugar que o asfalto tava ruim... Que não tivesse onde passar... Entendeu... Mano... Tá... Tipo assim... Pô... Pra ir pro interior de São Paulo... Né... Pra Bauru... Por mais de 10 anos na minha vida... Eu fiquei fazendo isso... Ah... Eu prefiro o asfalto de... Que a gente pegou em Cuba... Do que o que eu pegava às vezes... Principalmente em Goiás e Minas Gerais... Que era... Pô... Só que Minas Gerais é muito prejudicado mano... Entendeu... Era tenso... Aqui uma moto... Essa daqui é fake... Tá... Dá pra ver que isso daqui não... Ator pago... Pessoal tô falando... Tá... Essa moto aqui é fake... Tá... Não tem como ter uma moto dessas em Cuba... É... Cachorro porque... Falam que não tem cachorro... Então aqui é... É pouco antes dele virar assado né... Ah... É verdade... Antes disso aí ele... São cenas antes dele né... De ele virar um prato de refeição do pessoal né... Porque todo mundo... Todo mundo sabe que não tem comida em Cuba... E cachorro também é um ator pago... É CG isso na verdade... E você pode... Você pode ver que ele tá bem relaxado e descansando... Pra carne ficar macia... Tá... Sim... Então é esse o motivo... Faz parte do preparo... Não é porque a vida dele é de boa assa... Os que você vê em fora é tudo CG também... Aí aqui uma C... É... E 220 né... Mercedes também... Se não me engano... No diesel também... É difícil ver esses... Aqui no Brasil não tem esses carros diesel... Então assim... São carros que a gente sabe que... Mercedes antiga e diesel é carro que dura pra sempre também... Sim... E né... Lá em Cuba... Tudo que é carro a diesel é mais jogo pra eles... É... Deve ser até mais fácil conseguir o diesel do que a gasolina... Que eu acho que é mais refinada... Na questão da produção... Mais carro antigo... Carro também dos anos 40 provavelmente né... Que é um sedanzão aí né... Antigazos... E contrastando atrás um Hyundai dos anos 2000... Então você vê que... Não tem bastante... Você vai ver né... Lá daqui... Aí você vai ver carros mais modernos aqui né... É isso... Tem de tudo... É... E é charmoso mano... E é charmoso... Não tem jeito... Aí esse daqui é o 650... Pô... Esse é bravo mano... E é pequenininho... Eu gosto desses carros pequenininhos... Ainda mais da Fiat... Pô... É... É bravo mano... E esse é um carro que eu queria trazer pro Brasil também... Um 126p mano... E se eu não tô enganado... Não tem símbolo da Fiat ó... Tá vendo ó... Parece... Mas é provavelmente o símbolo da... Ah... Pior que tá... Fiat Poussica aqui ó... Isso... Tá aqui... Bem grande aqui ó... Fiat Poussica... Mais alguns carrinhos... Mas é que a foto tá mais por causa desse daqui ó... Que é... Também né... Um Kia ó... Foi bem... Bem moderno... E tem um... Acho que um... Um lado da Nivea atrás de uma RAV4 mano... Um carro... É... Comum... Um carro que você vê muito nos Estados Unidos por exemplo... Tem também no Brasil... Mas menos... Então assim... Não tem... Não tem né... Esse... Esse negócio de que... Ah não tem né... Tem... Normal... Né... É... Mais alguns carros aqui... Um Fordzão adaptado ó... Era uma... Era provavelmente um... Caminhãozinho né... Que foi adaptado... Caramelinho... Aqui ó... Essa foto é só pra... Pra falar um rolê pra vocês... Quem gosta de... De Velozes e Furiosos... Aquele em Havana... Vai ver isso daqui no filme tá... Só pra explicar uma coisa pra vocês... Se algum dia vocês forem pra Havana... E assistirem Velozes e Furiosos... Vocês vão perceber como é simplesmente... Impossível... A cena de corrida que eles fizeram em Havana tá... Como tudo no Velozes e Furiosos... Como tudo... Não não... Mas é assim... Ela é simplesmente impossível... Num ponto de vista de que eles simplesmente se teletransportam por Cuba... Entendeu... Então uma hora eles saem de uma praça... Dois minutos depois eles se teletransportam pra um outro lugar de Havana... Entendeu... Então toda aquela cena... É... Ela até poderia ser real... Mas acontecem esses teletransportes aí pela cidade... E aqui é a hora que ele entra na Avenida Costeira né... De... E tem essa estátua no filme e tal lá... É que ele tá dando ré... Que ele puxa uma latinha... Isso... E de repente o carro tem 350 mil cavalos de reta... Tá ligado o carro? Como é voar o negócio... Pegando fogo... Velozes e Furiosos... Simplesmente... Absolute cinema... E aqui ó... Um panorama desse... Desse... Né... Dessa Avenida Costeira aqui que tem... Mais uma vez ó... Mostrando um monte de carro né... De tudo quanto é ano... E... Pasmem... Tem trenzinho em Cuba ó... Daqueles de... Pô no trenzinho da alegria... Aí ó... Até isso tem em Cuba tá... Então né... Prova me provando que é a Turpaque... Porque isso aí é em Cabo Frio... Sim... Tem em Cabo Frio... Isso não tem em Cuba tá... Esse trenzinho aqui é a prova de que é tudo fake tá... Os carrinhos aqui mais... Mais modernos né... E é isso gente... E aqui... Essa aqui foi a única... A única foto que eu vou falar pra vocês... Que ela foi armada tá... Eu queria uma foto na... Na esquina da onde a gente se hospedou tá... Nós ficamos hospedados... Aqui tá... Inclusive falam né... Uma das coisas que falam bastante... Que a gente ficou... Num imóvel de luxo... Em Cuba as coisas... Dá uma olhada aqui no imóvel normal... Imóvel normal da rua aqui em Cuba tá... Não dá pra ver muito bem aí... Mas eu acho que tá... Mas é um imóvel normal... Como qualquer outro... E aí que eu digo que essa foto foi... Foi armadinha... Que eu fiquei na esquina esperando... Cruzar um lado né... E algum carro mais antigo né... Pra eu tirar a foto ali de... Desse contrastezinho... Abram seus olhos... Abram seus... Ai ó... Tá confirmada a fraude... Tá confirmada a fraude... Não tem jeito... É isso... Eu armei tudo... Tá explicado... Aqui... Só pra... Pra dar um... Um contexto... De por que que eu botei esse cachorrinho aqui gente... A Canelita... Porque falam muito que não tem cachorro... A gente fala que tem até uns projetos... Lá em Havana... De tratar legal os... Os cachorrinhos de rua lá em Cuba... E aí tá aí ó... Eles... Eles dão vacina... É... Castram... Dão nome pros cachorrinhos... Explicam que ela é bem tratada... E que... E aí né... Tem uma plaquinha falando... Não... Não maltrate ela né... Sabe... Essas... Mais uma coisinha de Cuba... Já que a gente tava falando de Cuba né... É... Isso daqui é um museu... E aqui... Isso daqui é uma homenagem... Aos trabalhadores cubanos... Que foram... Na... Durante a pandemia... Ajudar... A combater a pandemia... Tanto dentro de Cuba... Como fora de Cuba né... Porque Cuba tem desses rolês... E aí... E aí é uma homenagem... Que tem dentro de um museu lá né... Foda... Pros trabalhadores cubanos tá... Isso eu acho muito foda né... Aí a gente já tá acho que acabando aqui... Um Fordzão... Um Cherry... Tiggo 2... Como é? Que você vê aqui... Andando de fora normal... Mais cachorrinhos... Fofo demais... Um... Fairy Lane... Se eu não tô enganado... Que é o que tá escrito aqui... O Brabo tem duas ventoinhas... No radiador... Deve esquentar... Que Volkswagen é esse? Cara... Isso aí mano... Na verdade... Mano... Não sei... Tipo assim... Parece um Voyage... Mas não parece um Voyage... Tá ligado? Porque a grade parece ser de Gol mano... Né... De Gol de Voyage... Primeira geração... Para-choque também... Mas não sei... A traseira tá diferente... Mano... Algum Frankenstein aí... Tá ligado? E eu acho que tá chegando né... Tem mais um Audizinho aqui... Ó... Esse Audi aí... Pra quem não sabe... É tudo... É tudo... É cenário... CGI tá... Isso aí é tudo CGI... Computação gráfica... Porque é Audi em Cuba... Pelo amor de Deus né gente... Isso daqui é do Rio de Janeiro gente... Isso daqui é do Rio de Janeiro... Tá na cara... Relevaram as rodas por quê? Foi roubo no Rio de Janeiro... Foi roubo lá porra... Roubaram a roda do Audi... Não... Devia tá arrumando... É normal... É normal lá em Cuba... Ter... Ter os lugares que arrumam carro... E tudo mais... Mas não dá pra entrar com o carro... Entendeu? Então eles fazem a coisa na rua... É... Mecânicos em Cuba... Galera que gosta de carro aqui... Aqui no Brasil... Fazer tudo na rua... Porque não tem espaço... União sinistra... Aí mais cachorrinho né... Cachorrinho... E aí cara... Isso daqui que eu tô... Até hoje tentando saber o que que é... É um Uno mano... Esse é um Uno de segunda geração vai... Porque o Uno teve duas versões mano... Tipo... O Uno quadrado... Primeiro... A versão que a gente teve no Brasil... Que foi de 85 até 2013... E essa versão que saiu na Europa... Que é o... Literalmente o Uno 2... Que ele é uma reestilização que fizeram do antigo Uno... E ó que bravo... Eu duvido que seja 4x4... Mas se foi ia ser muito foda mano... Não vou mentir não... É então... Eu não sei se isso foi colocado no carro... Tá mas né... O que importa é... É o que tá... Marcado nele... Exato... Aqui só eu e a Joyce... Num conversível né... Que... Que a gente também né... Pagou de... De turista né pô... Gente... Tem que ter... Tem que ter o turismo pô... Não tem jeito... Esse é o carro de turismo... E acabou gente... Acabou aqui... Bravo demais... Bravo demais... Acabou Cuba... Achei que você ia gostar de ver essas imagens... Aí né... Por ser da tua... Né... Do... Do que você... Produz de conteúdo né... Eu... 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 Como eu falei... Eu... Eu gostaria muito de... De ir tá ligado... Um dia conhecer... E... E realmente ir com a visão que tipo mano... É um país... Da... Da... Da América Latina... Que sofre sanções sem saber que assim mano... Porque como eu te falei... A gente fala... Simplesmente fala... Não gente... Porque tem carro normal em Cuba... Já os caras falam... Ah lá... Tão falando que Cuba é um paraíso... Ah lá... Tão falando que Cuba é a melhor coisa do que o mundo já concebeu... Isso é entender as dificuldades e tudo mais... Mas eu... Eu acharia muito foda a gente ir... Fazer um vídeo sobre a cultura automotiva de lá... E fazer... Por exemplo... Os vídeos que a gente posta aos pequenininhos lá no Instagram... O carro espotage... As coisas em Cuba... Eu acho que daria um conteúdo muito foda e muito polêmico... Porque como eu falo... Pessoal não acredita... Tá ligado... Que tem... Que os caras vão achar que todo carro lá é de 1940... 1950 pra baixo... Só teve carro até a época do... Da Revolução... E acabou... Tá ligado... Então acho que fazer... Pô... Assim... Não vou garantir fazer isso por agora... Tá ligado... Por questões financeiras também... Mas é uma coisa que eu tenho vontade muito grande de fazer... Tá ligado... Conhecer Cuba... Fazer um conteúdo lá também... E realmente começar já falando... Pô... De tanto me mandarem pra Cuba... Aqui estou... Tá ligado... E assim... Eu não... Não conheço... Mas eu sei que... Que tem bastante produtor de conteúdo em Cuba... Então não duvido... Se você começar a pesquisar... Você não tromba com o cenário... Né... De... Não duvido... Dessa galera de carro lá... Né... Porque tem... O pessoal produz conteúdo em Cuba... Gente... Essa ideia de que... É... É uma coisa que eu acho que é muito importante reforçar... Nós não tivemos problemas nenhum de acesso... Né... A sites estrangeiros em Cuba... Mas nós tivemos quando o governo dos Estados Unidos... Proíbe a gente de acessar... Entendeu? Então o governo cubano não proíbe... Quem proíbe é o governo dos Estados Unidos... Então... Não... Mas a liberdade... Que os Estados Unidos... É o país da liberdade... Sim... Porque ele leva a liberdade pra todo mundo... Inclusive a liberdade de você não acessar as coisas... De dentro de Cuba... Não... Foi até um bagulho que você falou que... Você queria ter comprado um livro... Pra chegar no Brasil... Mas se acessou ele em Cuba... Então não... Não deu... Tá ligado? Não podia... Que isso mano... Não podia... Não podia... A... A mensagem de erro veio em português... Cara ainda... Isso que é o mais... Né... Pelo amor de Deus... Tá traduzida... Pra explicar que eu não posso fazer isso... Né... Eu sou um brasileiro... Comprando numa empresa... Que teoricamente é brasileira... Porque ela tem que ter um CNPJ... Então mesmo que ela seja... Né... Multinacional... Ela está operando no país... E ela não segue a legislação brasileira... Ela segue a legislação... Né... Estadunidense... Não... E... E a questão que... Que a gente... Pessoal... Cria esse bagulho não... Porque não... Cuba... Não... Cuba tá tudo atrasado... Como não sei o que... Tipo mano... Normal velho... É um país assim... Latino-americano... Que se fudeu por causa dos Estados Unidos... Como praticamente... Toda América Latina... Tá ligado? Então assim... Se a gente tem... Realmente alguém que tá contra a liberdade... Que tá tão contra... Não é... Não é Cuba... Tá ligado? Definitivamente não é Cuba... E... E eu acho engraçado que assim... Os caras... Os americanos... Não... Porque o socialismo não funciona... O socialismo é a pior coisa... A gente tem que trazer a liberdade... Então deixa o bagulho lá... E deixa como prova aí... Tá vendo? Olha como o socialismo não funciona... Mas não... Precisa encher de sanção... Porque se não... Sabe o que vai acontecer... Tá ligado? É... A sanção... Se tira... Né... As coisas vão melhorar bastante... E isso é obviamente que eles não querem... E a sanção... Ela dói... Em quem... Né... É forte na população... Né... Porque dificulta a vida... Né... Então gente... É... É uma forma vil... E violenta... Tá... De tentar... Né... Uma mudança... De... Do comunismo pro capitalismo... É a forma mais vil... E violenta possível... Porque... Né... Enfim... Estados Unidos... Né... É... E como tem... Acho que... Algum... Algum... O oficialato lá dos Estados Unidos... Que falou que não... A intenção mesmo é fazer os cubanos... Passar fome... Tá ligado? A ideia é essa... Ah... A gente conversou lá... Cara... Com... Um cubano que... Tipo... A... A... Quando o Trump... Ele apertou mais... O... O... Bloqueio... E aí... Logo em seguida veio a pandemia... Cara... Ele falou... Nossa... A gente... A gente entrou realmente no... No pior dos mundos... Que a gente tinha uma vida muito tranquila aqui em Cuba... A alimentação... A gente esbanjava... Tá... Isso é palavra de cubano... A gente esbanjava... A gente tinha o melhor do que comer... Né... E aí veio... Veio... Uma é uma ação... E a outra é o azar... Né... Porque vem o Trump... Apertando com tudo... E logo em seguida... No que ele começa a apertar... Vem a pandemia... Né... Aí é... Aí é clicadaço mesmo... Não... E os Estados Unidos... Se divertindo com isso... O sofrimento das pessoas... Pra eles é bom... Sim... Então você... Então pra mim... Isso é uma parada que eu... Que eu gosto de usar de exemplo... Essas paradas... Pra mostrar assim... Pô... Realmente... De qual lado que a gente tá? Será que a gente tá tão errado mesmo... Tá ligado? De estar defendendo... O socialismo... De estar trazendo essas ideias... A gente tá tão errado assim... Porque pô... O outro lado não tá me parecendo muito bom... Véi... A gente não precisa nem fazer propaganda do nosso lado... Se você olhar e analisar... O imperialismo estadunidense... O imperialismo... E neocolonialismo europeu... Né... Gente... É gritante... Né... O que eles entregaram pro mundo... É gritante o que Cuba entrega pro mundo... Tá? Cuba tem médico espalhado no mundo inteiro... Sim... Enquanto a Europa financiava racista na África do Sul... Cuba ajudava na luta contra os racistas, tá? Luta armada, tá? Eu não tô falando de lutas de protesto, não... Eu tô falando de mandar soldados, sabe? Então assim, gente... É... Enquanto os Estados Unidos estavam liberando crack... Pras comunidades pobres nos Estados Unidos... Sabe? É... É... A diferença é nítida, assim... De... Do objetivo das pessoas que falam assim... Não... Eu acho que, né... Os trabalhadores têm que ter, né... Um direito a ter uma casa... Ter um prato de comida... Ter um... Ter um lazer... Ter alguma parada... E as pessoas falam assim... Bom... Seu direito é morrer... E trabalhar muito, por sinal... Camarada... Eu... Eu tô aqui pelo chat... Eu queria abrir um... Um espacinho pro chat... Mandar umas perguntas aqui... Pra... Pra você... Se você não tá já... Já cansado aqui do rolê, né... Não, tranquilo, mano... Vamos mandar, velho... Cuba chegou a importar algum carro fabricado no Brasil... Cara... Eu tenho quase certeza... Que o Brasil já mandou carro pra lá... Mas... Ou não me chamou atenção... Porque é um carro que eu já vi no Brasil... Entendeu... E não me chamou atenção... Ou... Ou eu não vi, tá... Mas eu tenho quase certeza, cara... É impossível que os anos de Lula... Não ter... Não ter ido parar carro nosso pra lá, tá... É impossível... Algum... Algum deve ter se perdido aí, mano... Isso aí... Não há dúvida, mano... É belo de morar o queimar SUVs? Meu Deus do céu... Ah... Isso é uma pergunta até engraçada... Porque teve um movimento... Acho que na Europa... A não ser que o pessoal ia lá e ficava furando pneu de SUV... Tipo, gente... Isso aí, mano... É atrasar lá do trabalhador, tá ligado? Vocês não estão atrasando lá dos grandes capitalistas... Que ditam as tendências de mercado... E a questão da destruição da natureza... Tipo, mano... Você só vai fazer a pessoa ir lá até comprar outro pneu... Que é feito provavelmente de borracha... Ou de uma borracha sintética... Que vai destruir mais o planeta aí... Então, tipo assim... Não, tá ligado? Infelizmente, não é belo de morar o queimar SUV... Eu queria... É legal, tá ligado? Eu adoraria queimar o Renegade, tá ligado? Mas... Não, não é legal, mano... É paia, galera... É paia... Se a Renegade entrar assim... Com um bustão espontânea na fábrica... Era menos mal... Menos mal... Menos mal... Mas... Isso aí queimando a Renegade aleatória, galera... Infelizmente, é paia... Já perguntei, mas repito... Um Uno que perde uma roda... Filosoficamente... Ainda é um carro... Ou um triciclo motorizado? É um pesadelo, mano... É... Eu acho que você ter o carro ali... Na hora que você vai tirar ele do guincho... Cai a roda... Eu acho que é mais um pesadelo do que tudo, mano... Pô, foi até uma história muito engraçada... Esse bagulho de quando caiu a roda, mano... Porque eu fiquei meio desesperado... Tipo assim... Fudeu, mano... Eu preciso parar o carro... E o carro tá aqui sem roda no meio do nada... Tipo, o guincho só me deixou aqui, tá ligado? Então eu tive que chamar uns vizinhos que estavam ali... Alguns amigos... Pra, tipo, me ajudar a ir empurrando o carro... Tipo assim... Levantando a roda... Tirando o carro... E colocando ele na vaga, mano... Então foi... Porra, esse dia que caiu a roda foi foda, mano... Eu ainda vou fazer um vídeo muito grande, tá ligado? Sobre a história do Uno... Mas, mano... Teve muita merda, velho... Muita merda... Cara, mas... Caiu o cubo? Caiu alguma coisa assim? Ou só os parafusos, mano? O que que acontece? Ele tava sem motor... Ele levou pra fazer um trabalho de funilaria... E o mecânico que tava cuidando do carro... Ele montou só... Só o... Assim, colocou as rodas... Prendeu só no rolamento... Então o rolamento não aguentou... Cedeu na hora que ele tava... Ninguém tipo... Bateu em algum buraco... Alguma parada assim... E a roda caiu... Então... Tava sem o eixo, então... Ali na... Tava... Tava sem homocinética... Semi-eixo... Sem nada... Então... Ficou só a roda solta lá... Então até por isso que quebrou... E quebrou um rolamento, infelizmente... Sinto que os carros destruíram nossas cidades... O planejamento urbano dos Estados Unidos é feito pra carro... O que o camarada carro de review... Pensa sobre um Brasil de transporte coletivo? Ô, mano... Eu falo tranquilo, tá ligado? Até pela experiência que a gente teve em São Paulo... Que é uma cidade que é feita pra carro... Mas que não serve pra carro usar... É uma coisa meio bizarra... Mas é real... Tipo assim... Pô, se anda em São Paulo... É muito mais fácil se andar de metrô de ônibus... Do que se andar de carro, mano... Porque é horrível andar de carro em São Paulo... Que é uma cidade feita pra carro... Que tem vias de seis faixas... Tem um bagulho gigantesco... A marginal... Ponte... Tudo grande... Então assim... Cara... Eu gosto de carro... Eu sou realmente um entusiasta de carro... Eu vivo essa parada... Eu realmente sou apaixonado por carro... Mas eu tenho a completa noção... E sei que, mano... Ter um metrô de qualidade... Ter um transporte público de qualidade... É muito melhor do que ter uma infraestrutura pensada em carro... Só que pela própria situação do capitalismo... Do carro ser status... Ser uma coisa aí... De tipo assim... Pô, você... Você nasce... Na teoria, né? Óbvio, né? Isso hoje em dia não acontece principalmente... Você estudar... Ter um emprego bom... Ter... E comprar uma casa e um carro... É meio que tipo... Ah, você venceu na vida... O sonho americano, tá ligado? Então eu vejo que... Que realmente... Não é a melhor ideia... Carro é um bagulho que polui... É um carro que causa trânsito... Atrapalha... Mas... Eu gosto... É, mas... É aquele negócio... Carro... Não é ruim... Ruim é a utilidade que se dá pro carro dentro do capitalismo, né? Sim... Ruim... Ruim é esse rolê, né? De que todo mundo tem que ter um carro... Você... Você precisa ter o desejo de ter um carro... Você precisa ter o desejo... Sim... De trocar o carro todos os anos, né? É isso que... Que eu acho que é o grande... O grande problema, né? E aí se desenvolve, né? Toda uma cultura e cidades... Em torno disso, né? A cidade só é pro carro... Tem cidade que você ser pedestre... É... É... Atentar contra a sua própria vida, né? Brasília, por exemplo... É uma cidade que, mano... Não dá pra ser pedestre em Brasília, tá ligado? O pior, cara... Que é uma das cidades mais seguras pra ser pedestre... Mas, mano... É tudo muito longe... E você tem que andar muito, tá ligado? É... É Florianópolis... É cidade que, assim... Tudo meio... É muito chão pra você andar, tá ligado? Assim, de a pé... Não... Ela é totalmente ruim pro pedestre... Mas, pelo menos... É o único lugar do Brasil... Né? Um dos poucos, né? Tem outros lugares... Mas o pessoal respeita a faixa de pedestres... Com ressalvas, né? Tava piorando recentemente lá... Mas... É... Era um lugar que você tinha mais chance... De conseguir... Atravessar, né? Um lugar ali... Com pedestre vivo... Justo, justo demais... Lá, ó... Anteriormente, cara... O pessoal tinha perguntado uma coisa... Que eu até queria já... Já aproveitar pra te perguntar... Mas... Ahn... Você tem um rolê bom com adesivo... Não tem? Tenho... Pô, tem... Tem até aqui, mano... Eu tenho... Aproveitar pra divulgar e falar, inclusive, né? Pô, tem um que eu acho que a galera vai gostar bastante... Que é um dos que mais vende, por sinal... Que é esse aqui, né, mano? Que é o do Soviet Riders, tá ligado? Que... Tem um duplo sentido, tá ligado? Pra... Pra galera que é... É da cena automotiva também... Que não é necessariamente comunista... Tem uma parada com esse adesivo... Porque... A gente fala muito na questão de... Galera que dirige mais agressivo... Que... Pô, acelera... Que... Faz drift... Que corta de giro aí... Que fala que... Não, é a tocada soviética, tá ligado? Então... Tem essa da galera que se identifica com... Com o socialismo... Que, né... A galera... Da faixa da esquerda... E também a galera que dirige no modo soviético, tá ligado? Então esse é um dos adesivos que eu mais gosto aqui... Mas, mano... Tem... Tem vários modelos, tá ligado? Tem assim... É uma parada mais bem-humorada pra... Eu coloquei alguns já no Renault, tá ligado? Mas tem um... Tem uns aqui na pegada mais bem-humorada... Vou tirar ele aqui... Tem o... Esse aqui eu colhei no Renault também... Que é o Lentos Club, tá ligado? Pra galera que... Que anda mais devagar na faixa da direita... Faz parte também... É... Esse aqui também, ó... Zero a cem... Eu não sei se tá pegando direito... Porque... É... O Discord ele inverte a... É... Tá tudo ao contrário, tá ligado? Mas vocês vão entrar lá no canal... No Instagram... Mano... Tem todos os adesivos lá... Zero a cem eventualmente... Tem... Que uma galera gosta bastante... É... Mano... Tem vários... Tem vários modelos lá no Instagram... Eu deixo... Tem o Forms... Vocês dão... Mano... Dá uma conferida lá... Porque mais ou menos é como a gente se sustenta aqui, tá ligado? Eu vou colocar no chat... Eu vou mandar o link do Forms aqui... Que... Querendo ou não... É uma ajuda que... Vocês garantem pra... Pro... Pro... Pro funcionamento da página, tá ligado? O Renault só pode... Só pode sair por causa da galera que... Fortaleceu nos adesivos... Mas... É... É uma forma da galera... Ajudar o canal... Porque... Realmente... Não... Mano... Quem trabalha com rede social sabe... Mas a galera tende a... A... Olhar com óculos cor-de-rosa... Sobre a questão de... Não... Porque todo mundo que trabalha com rede social... Tá ganhando muito dinheiro... Não sei o que... Galera... A gente que é comunista tá ganhando dinheiro... Não, mano... Se fosse pra ganhar dinheiro... Eu não tava falando os papos que eu falo não, vai... Sendo muito sincero com vocês, mano... Porque... Se fosse pra ganhar dinheiro... Você tava fazendo piada do comunismo, né? Exato, mano... Exato... Eu tava fazendo piada de carro chinês... Tá ligado? Então, mano... De fato... Não... Não dá... Esse dinheiro todo não... Realmente o que ajuda a sustentar a página... A pagar as contas que... A ter ajudado a comprar o Renault... E manter o Uno... Foi o apoio da galera... Foi a galera que... Que mandou... Comprou os adesivos... Que mandou Pix... Que é membro do canal... Então... Mano... É o apoio da galera mesmo que... Não tem os patrocinadores... Exato... Acho que teve só o vídeo da Renegade... Que teve um... 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 Um ad... Que foi de um... De um camarada também... Que... Que tem uma loja de... De... De carrinho colecionável, né? Que era... Que era... Que era... Estou na época... Que os caras ajudou nós... E... Pô... Tirando isso, mano... Nunca teve patrocínio... Tá ligado? Teve até pessoas que já... Chegaram perto... Mas nada que realmente foi muito pra frente... Ou que eu... Eu gostava... Tá ligado? Que também... Não sei se já aconteceu pra você... Mas aparecer Bete... Umas paradas aleatórias... Assim... Que eu falo assim... Mano... Não... Desculpa... Não... Tá ligado? Não... Cara... Ó... Pra mim... Só tive... Duas pessoas que me procuraram... Pra... Pra anúncio... E os dois... Você sabe que era... Que era rolê... Era provavelmente Bete... Ou era... Ou era golpe, né? É... Normalmente é um dos dois... É... Você sabe... Quando te procuram assim... E assim... É engraçado... Porque eu não sei como que é o rolê de Bete... Que te procurou, né? Mas... Eles chegam todo amiguinho... Assim... Eles sabem até o teu nome... O conteúdo que você faz... Sabe? Não... A gente acompanha... Que não sei o que... Você quer apresentar aqui o... Xereca Bete aqui... E eu falo assim... Pô... Não... Obrigado amigo... Tudo de boa... Não... É... Eu achei muito engraçado... Porque eu... Só uma mensagem assim no Instagram... De um rolê desse... Cara... Todo... Todo gente boa e tal... E pô... Não segue um camarada... Não segue nada... Diz que me segue... Que vê meu conteúdo... Tá... Tá torto esse rolê... É... Eu nem dei... Nem dei bola assim... Né... Porque... Eu faço mais agitação aqui... Acho... Acho difícil eu conseguir um patrocínio... Com toda a sinceridade... Que não seja eventualmente de... Né... De algum curso... De um... Né... Fora isso é impossível... Você ainda que faz conteúdo de carro... Teoricamente daria, né? Pra... Pra... Pra fazer alguma coisa... Mas né... Meteu consciência de classe ali dentro... É foda... 90%... Eu até tô com um planejamento... Pra esse ano... Pô... É foda falar isso... Porque já vai ter o pessoal falar... Tá vendo? Eu gostava dele... Antes de ele se vender pro sistema... Tá vendo? Os caras... Os caras se vendeu... Ele era bom antes... Antes que ele era bom... Mas também tem gente que... Que entra no meu canal hoje... E fala... Não... Antes que ele era bom... Antes dele falar essas coisas de comunismo... Então sempre vai ter os que... Não... Antes que era bom... Mas esse ano eu tenho uma intenção... De profissionalizar um pouco mais a página... Tá mais aberto a patrocinadores... Né? Por ser uma página de carro... Ainda tem um pouco mais essa abertura... Tá? Por exemplo... Fazer alguns trabalhos em... Sei lá... Em loja de carro... Ou loja de peça... Uma parada assim... Pra poder manter o canal mesmo... Tá ligado? Deixar o canal relevante... Infelizmente... A dinâmica do algoritmo... Das redes... Tipo... Não deixa você estar parado... Tá ligado? Você tem que... Tá fazendo vídeo diferente... Você tem que estar trazendo conteúdo novo... Eu até comprei o Renault por causa disso... Mano... Tinha assim... Lógico... Eu tava precisando de um carro também... Tudo mais... Pra poder fazer as gravações... Tudo mais... Mas mano... É conteúdo... Querendo ou não... Pra mim... É conteúdo... Tá ligado? Então... Trazer esse conteúdo de carro também... De mecânica... De... É... E assim... Pra poder manter o canal mesmo... Tá ligado? Infelizmente... Então assim... Eu tô me vendendo pro sistema... Tá ligado? Mas é porque... Infelizmente... A gente vive no capitalismo... É simples assim... Tá ligado? Eu queria não poder... Fazer esse tipo de coisa... Viver só... Mas... Não dá... Infelizmente... É assim... Vou aproveitar e dar uma taxada aqui... Porque é uma análise muito rasa... Se alguém olha e fala... Pô... O cara é... O cara se diz comunista... E faz anúncio... Faz não sei o que lá... Gente... Produção de conteúdo tem custo... É o trabalho do camarada... Ele precisa ser remunerado... Inclusive... A gente precisa... Né... Valorizar os camaradas... Que produzem conteúdo... E conseguem fazer isso... Tá? Não taxar... Não... Né... Porque há... Há um certo... Esquerdismo aí... Né... De aparecer... Sempre um ou outro... Né... De criticar isso... Né... E aí mete... E a pessoa não percebe... Que ela tá fazendo... É comunista e... Só que ela... Ela faz isso achando que ela... É o mais radicalzinho... Né... No parquinho ali... Entendeu? Então é... É tenso isso... A gente tem que incentivar... Nossos camaradas... Sabe? A gente tem que tá ali... Pra... Pra que... Pra que a galera... Consiga sobreviver disso... Né... É assim... Com certeza... Porque... Infelizmente... Mano... Mesmo com o canal... Ter pegado uma atração legal... Tá ligado? A gente cresceu muito... No ano de 2023 e tal... Mano... Infelizmente... A dinâmica das redes... É pagar mal... Tá ligado? O YouTube paga mal... Mano... Se não fosse os membros do canal... Eu falo tranquilo... Eu não conseguiria manter o canal... Falo de boa... Tá ligado? AdSense... Mano... Esquece... Mano... Pode... Jure... Em mês bom... Tá ligado? Um AdSense... Não dá... Sei lá... Mano... Sei lá... Tipo... Dois terços de um salário mínimo... Tipo... Num mês bom... Que tá rendendo pra caralho... Que deu tipo... Mano... Teve mês de pegar o canal... Dois milhões de visualizações... No YouTube... E mano... Os AdSense... Não dá um salário mínimo... Tá ligado? Dois milhões... Assim mano... Olha quanto anúncio você deu pro Google... Com dois milhões de visualizações... Você deu pro... 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 Pro YouTube... Um canal pequeno... Deu dois milhões de visualizações... E eles não te pagam um salário mínimo... Tá ligado? Então assim... Se não fosse a galera... Comprando adesivo... A galera que é membro... Mano... Pode esquecer velho... Carro de avião não ia existir... Do jeito que é... E só realmente... Eu pude aí falar... Que pô... Agora eu tô trabalhando no vídeo... No dia que os membros... Eu fiz o vídeo... E falando... Galera... Preciso de ajuda pra continuar o canal... Pra fazer os vídeos sempre... E a galera apoiou... Se não eu tava fudido... Falo tranquilo... Ia ter que fazer... Eu tenho outro trampo... E fazer o canal como eu fazia... Tipo de 15 em 15 dias... Ou sei lá... De 3 em 3 semanas... Eu consegui soltar um review ali... Mas nada muito profissional... É... E eu tô puxando esse assunto... Porque esse foi um assunto... Né... De... De um grupo... Que eu participo com outros... Criadores de conteúdo... De esquerda gente... Tá? E foi justamente um assunto mesmo... Ali que... Que assim... É difícil... É difícil... Tá? Eu vou falar pra gente... Mas eu tenho um emprego... Eu me mantenho... Né... Mas a grande maioria dos camaradas... Tem camarada muito bom... Poderia estar dedicado... A agitação em tempo integral... E que... E que falta esse apoio... Tem comunidade grande... Tem as coisas... Mas falta o apoio... Falta né... Sim... Esse empurrão aí... Falta muitas vezes essa visão... De que isso é trabalho... Né... Então o vídeo que você produz... É trabalho... Se te diverte... Você faz... Você trabalha... Você trabalha... Ou você faz esses vídeos só? Assim... É sempre essas perguntas... É... Só faz isso ou trabalha né... Você trabalha também... Tá ligado... Ah não... Isso aqui não é trabalho não... É um puta de um trabalho né... E cansa mano... Cansa... Como eu te falei... Vira o noite mano... Pra soltar os vídeos... As vezes os vídeos... O pessoal fala... Pô mas você tá meio cansado no vídeo... Sim... São cinco e meia da manhã... E eu tô gravando isso... Tá ligado... Sim... Eu tô cansado... Tá ligado... É... A gente deu até um desencontro... Na hora de conversar... Porque o camarada é da... É de varar a noite... Eu sou idoso... Acordo cedo... Então teve uns descompasso aí... Na hora que a gente foi conversar... Eu infelizmente acordo mais tarde... Até a hora que pra mim é melhor de gravar vídeo... Porque tem menos barulho e tudo mais... Então eu já me acostumei com a... Ser corujão mesmo... Tá ligado... Então é... Pra mim é melhor a hora de gravar... Foi o maior engraçado... Porque o camarada me mandou... Me mandou uma mensagem falando assim... Desculpa o horário né... Que era tipo... Tipo sei lá... Uma hora da manhã né... Beleza... Aí eu mandei tipo... Seis horas da manhã... Acho que a resposta pra ele... Cara... Desculpa o horário... Mas é o... É o meu horário aqui também... É o duplo desculpa o horário mano... Perdão pelo... Pelo momento... Mas é foda mano... É porque a gente... Como eu... Eu consigo hoje... Tá trabalhando... É full time com internet... Eu consigo ter os horários flexíveis... Que é uma das maiores ilusões... Que tem dessa precarização... Porque no final é precarização... Tá ligado... Sim... Eu não queria ter que virar a noite... Fazendo as paradas... Mas eu sei que se eu não posto vídeo toda semana... O alcance do canal diminui... Eu recebo menos... Vai ter menos membro... Vai ter menos aquele né... O valeu... Que a galera apoia no comentário também... Vai ter menos engajamento... Vai ter menos compartilhamento... Então assim... Eu sei... Pô... Infelizmente eu vou ter que me doar aqui um pouco mais... Porque senão... O algoritmo é cruel mano... E é cruel mesmo... Tá ligado... E muita gente fala... Isso aí é papo de quem não faz conteúdo bom... Irmão... Se a pesquisa... Se o roteiro... Se a edição... Se a narração não tá bom... Puta que pariu também... Vou fechar essa porra... Porque dá muito trabalho... Dá muito trabalho... E mano... Até a galera que... Como você que faz corte... Que faz as lives... Mano... É trabalhoso fazer pauta... Pesquisa... Achar os vídeos... Fazer edição... É custoso... Tem gente que... Paga edição por fora... Então dá... Tem outras pessoas que dependem daquilo ali também... Como trabalho... Então mano... É tenso... É tenso de verdade... Vocês tem que... Não tô cobrando a galera... Tipo... Não... Não... Mas tipo assim... Pô... Considera isso... Quando você vê o vídeo lá... Pelo menos dá o like... Tá ligado? Tipo assim... Pô... Dá o like... Se inscreve lá... Pô... Dá o like... Cara... Gente... É assim... É foda... É foda ficar... Mas... Gente... Se dá pra apoiar o seu criador de conteúdo... Apoie... Tá? Vou dar só o meu exemplo aqui... Eu acho que... Acho que o camarada aqui pode... Pode bater o martelo que é igual... O que eu tô tirando hoje... De apoia-se... Mais o pessoal que apoia no YouTube... É superior ao AdSense... Do YouTube... Entendeu? É assim... Bem melhor que o AdSense do YouTube... Entendeu? Fora que é... Fora que é uma renda que dá pra contar... Que dá pra fazer as coisas... Tá? Então... Ah... Se você pode apoiar o seu criador de conteúdo... Vai lá... Deixa o apoia-se dele... Se ele usa... O clube de canais do YouTube... Usa essa ferramenta... Enfim... Mas... Apoie diretamente os nossos agitadores... Os nossos produtores de conteúdo aí... Porque... Não vai ter patrocínio... Essa... É... A maioria de nós... Um ou outro consegue alguma coisa... Mas é sempre o mesmo rolê... Né? Ou a Insider é manual... Tá? É as únicas duas que patrocina a galera da esquerda... Tá? Eu ia ser um péssimo patrocínio pra manual... Tá ligado? Porque eu... Eu tenho muito cabelo... Tá ligado? Eu não ia ser bom pra mim, mano... Então assim... Eu acho que... É foda... E... Mano... E sem moralismo... Sério mesmo... Sem moralismo besta... Do tipo... Ah... Eu vou dar dinheiro pro cara fazer vídeo... Tipo... Porque o cara não trabalha... Mano... Pelo amor de Deus... Sem moralismo... Tá ligado? Isso é trabalho... Isso dá trabalho... Isso é cansativo... E como eu falei... Mano... Eu pago os camaradas que gravam comigo... O camarada que me ajuda com o roteiro... Todo mundo paga... Todo mundo tem que receber... Tá ligado? Então mano... O AdSense não é suficiente... Tá ligado? Quem realmente... Financia o canal... E faz ele ser real... É a galera do Membros... E a galera que compra os adesivos... E a galera que manda os Valeu Demais... E... Mesmo a galera que só compartilha o vídeo... Que ajuda, mano... Porque... Ajuda a engajar... E leva mais pessoas a ser membro... A comprar os produtos da página... Porque mano... Não é barato, mano... É trabalhoso... Todo mundo tem que pagar a conta... Então assim... Realmente... Apoie... E sem esse moralismo do... Pô... É comunista e vende produtos... Sim... Sim... É... Todo mundo tem que pagar a conta... Né... E o sistema eu não mudo... Né... Passando fome... Né... É... Cara... Tem uma pergunta que perguntaram lá atrás... Mas que eu tava aguardando... Né... Aqui a hora que desse pra perguntar... O camarada aqui no chat perguntou assim... Essa daqui eu acho que você vai ter propriedade pra responder... Estou querendo comprar um Cadete... É um bom negócio ou vou me arrepender? Depende... Depende... Porque o que que acontece... Se fosse o primeiro carro... Compra não... Tá ligado? Porque o Cadete hoje é um carro mais antigo... Se for pegar aquelas versões até... Sei lá... 94 ali... Você vai pegar versões... Provavelmente até com carburador... Então... Você tem que ser já um pouco mais calejado... Pra... Pra mexer com isso... E ter uma mecânica mais especializada ali... Porque hoje em dia as pessoas já não tão mais mexendo com um carro carburado... Então você vai ter que arrumar alguém que... A não ser que... Mano... Isso é uma parada que eu vejo muita gente falando comigo... Hoje em dia até... Até mais né... Por causa da questão do Renault... Mas do tipo... Mano... Você tem que aprender a mexer no carro... Tá ligado? Só que mano... Muita gente né... Que não tem trabalho de 8 horas... Trabalha longe... Então são mais... Sei lá... 2, 3, 4 horas de transporte... Mano... O pessoal não tem tempo de chegar no fim de semana... De abrir o carburador... Limpar a agulha... Desentupir giclee... Tipo mano... Não... A vida corrida hoje não... Não permite... Tá ligado? A gente ter esse... Esse tempo pra aprender... E se virar com o carro velho... Então mano... Dá pra comprar um Cadete bom velho... Você pegar uns mais novos ali... Um 95... Já seja injeção de 4 bicos... Que é um pouco mais fácil... E é MotoGEM... Então os que já dá de defeito... Já é conhecido... Que é vazamento na tampa da válvula... Algumas outras coisas assim... Mas GM tem muita peça... GM é fácil de mexer... Mas prioriza os mais novos... Só que ele já é um carro que hoje em dia... Já tá virando um pouco mais colecionável... Então você já vai encontrar ali um pouco mais caro... Vai parar uns 15... 16... 18 mil... E assim você vai acabar encontrando um carro melhor... Até por esse preço... Mas cara... É um carrinho de jovem... Tá ligado? Já foi mais... Hoje em dia é mais carro de... Marcineiro... Mas já foi carro de jovem... Ainda dá pra ser... Ah... Verdade... O que tu achou do 8 e do 9 da BID? O 8 anda lateralmente... O 9 tem 3 rodas e pula... Chegou a ver esse rolê? Cara... Eu vi um pouco... Eu vi uns reais sobre isso... E mano... É... Eu tenho uma... Uma vontade muito grande... De fazer um vídeo especial... Sobre os carros mais recentes da BYD... Porque tá virando um fenômeno... Igual... Na época foi... Sei lá... O Fiat 500... Como na época foi o... O Smart... São... São carros que começaram a ficar popular... Assim... Do nada que eu vejo como o Dolphin... E são carros que você vê assim... Pô... A tecnologia chinesa avançou muito rápido... Muito rápido... E isso tem uma explicação... Tá ligado? E eu queria pesquisar um pouco mais... Entrar um pouco mais... Nesses detalhes... E poder explicar toda a história... Porque pô... Às vezes a gente para pra pensar... Mano... O carro chinês... Sei lá... 10 anos atrás... 2003... 2014... Os Cherys... Pô... Eram carros que tinham uma qualidade um pouco abaixo... Mas que ganhavam no preço... Hoje são carros com uma tecnologia de ponta... A BYD tá na frente da Tesla... Que era a referência... Que teve todo o apoio da indústria americana... Que teve todo o apoio do governo americano... E são carros hoje que tem uma tecnologia assim... Que faz assim... Cara... Bagulho absurdo... Tá ligado? Tá absurdo... BYD e GWM... Estão aparecendo demais... Nas ruas daqui da minha cidade... Que cidade que é camarada... Se puder falar aí... Eu confesso que eu acho que eu não vi nenhum... Nenhum elétrico desses ainda aqui não... É mano... Pode reparar... Tá ligado? Se pá... Acho que agora que você... Que você... Tá ligado... Vai começar a reparar... Que tá aparecendo... O Dolphin mano... Outro dia eu vi aqui em Juiz de Fora... Que é uma cidade de interior de Minas... Tá ligado? Tem uma cidade até relativamente grande... Pra interior de Minas... Mas cara... Eu vi três BYDs tipo assim... Numa manhã... E eu sei que tem um amigo meu... Que trabalha na loja da BYD aqui em Juiz de Fora... E mano... Vende todo dia... Todo dia tá vendendo um mano... Então... É tudo elétrico né? Tudo elétrico... A maioria... Acho que hoje... Da BYD do Brasil... A maioria são elétricos... Acho que os que são... São... De importação... Ou carro que era de diplomata... Mas... Cara... É tudo elétrico... Hoje estão fazendo uma revolução mesmo... A mais pelo preço... E pelo que estão oferecendo... Então... Virando até meme... Tá ligado? Porque tem o Fit Batido... Que é um meme clássico... Já da internet... E tô tendo agora o BYD Batido... Que como são muito donos... Que não necessariamente são entusiastas... Ou pessoas que são tão carinhosas... Assim com o caso... Já encontram alguns até Batido... Com o BT e tudo mais... Camarada... Eu... Eu tenho meio que um pouco de... De horário assim... Então infelizmente... Infelizmente... Eu preciso... Encerrar a live... Né? Mas... Mas olha só... É aquele negócio... Né? O caminho você já sabe... Eu acho que... Acho que a gente pode combinar aí... Mais um... Um rolezinho aí... Daqui a algum tempo... Com certeza... O dia que você quiser gravar um Sony... Que provavelmente eu tenho pra... Pra oferecer... Mano... Você até perdoa mano... Mas... Mano... De qual cidade que você é? Eu falo tanto de Juiz de Fora aqui... Eu acabei... Eu sou de Bauru... Você é de Bauru mano... Pô... Era muito longe ali da capital? Véi... Pra ir pra capital? São 3 horas... Só que o maior problema... O que eu tenho... É que eu preciso trocar... Dois pneus do carro... Justo... E eu tô precisando... Dar uma acertada... Né? Nisso... Não... Tranquilo... Porque ó... Eu falo... A próxima vez que a gente... For pras bandas de São Paulo... A gente tenta trombar... A gente tenta fazer uma boa... Porque o Sony... Não é um carro que aparece... Não é um carro que aparece muito não mano... Bom... Com certeza... Mas agora eu vou dar uma pausa de São Paulo... Porque puta que pariu... Que lugar caótico mano... O foda é isso... Quando eu vou pra São Paulo... Eu prefiro ir de ônibus cara... Justamente pra não ter que dirigir... Nessa... Nessa desgraça... Entendeu? Meu Deus mano... Todo mundo que mora em São Paulo... Que gosta de jogar... Parabéns mano... Vocês são todos doidos mano... É a melhor mensagem... Pra... Pra encerrar... Pô... Mas pior que... Cara... Acho que 90% do pessoal... Que a gente encontrou lá em São Paulo... Eles falavam... Pô não... O sonho é sair daqui... Se ligando... Eu ir pro interior... É sair daqui... Eu falo assim... Pô eu compreendo mano... Realmente eu fiquei em 4 dias que eu fiquei lá... Eu já tava com saudade de casa... Mas muita... Mas gente... Fortaleçam camarada... Sigam camarada nas redes sociais aí... Carro de review... Na hora de eu fazer esse corte aqui... Vai ter o arroba bonitinho... Vai ter as coisas tudo certinho aqui... Então... Você vai saber aonde clicar aí... E... Ah... Mais uma vez... Fortaleçam camarada... Vende adesivo... Deem uma força quem puder dar... E quem curte um adesivinho aí... Ó... É dos bons tá... Qualidade... Vou te mandar um hein mano... Dei esquecer não velho... Vai ser passinho deles... Eu vou te mandar um... Um packagezinho... Vou mandar uns brabo... E... Ó mano... Só pra... Só pra dar um... Um spoiler aí do que tá por vir mano... Esse ano tem review do Lada Laica... Então vai vir vídeo sobre a Revolução Russa... E... Essa semana deve sair vídeo do Corolla Híbrido... Então... Se vocês gostaram do vídeo do Corolla... Que a gente fez lá na... No nosso início da radicalização... Vai ter vídeo de Corolla essa semana mano... Então... Vem... Vem pedrada mano... Vem pedrada pra começar o ano... Pô se o... Se o Corolla já foi brabo... O Híbrido vai ser... Não... Esse vocês vão ver... Pô... O bagulho vai ser... Vai ser diferenciado... E o Lada não precisa nem dizer que isso daí né... Vai dar react atrás de react né... Se Deus quiser... Se Deus quiser mano... Eu agradeço muito a... A nossa bolinha... Tá ligado... Não tem jeito... Porque... Eu... Eu sou grato mesmo... Tá ligado... Porque se não fosse a galera fazendo react... Comentando nas plataformas... Comentando no... No YouTube... Repostando nos lugares... Acho que a gente não teria crescido... O tanto que a gente cresceu... E... Fico... Fico muito lisonjeado pela moral do pessoal... E tá gostando dos vídeos mano... Obrigado ao meu... Não... E o trampo é brabo cara... O trampo de vocês é... É brabo... Brabo mesmo... E assim... Gente... Eu adoro incentivar vocês a produzir conteúdo... Se inspirem no camarada sabe... Dá pra produzir um conteúdo... Dentro de algo que você entende... Né... Que você... Que você tem a mãe ali... E jogar a consciência de classe ali em cima sabe... Qualquer assunto... Qualquer assunto mano... Futebol... Comida... Computador... É... Esportes em gerais... Tá ligado... Dá pra fazer... Então mano... Eu dou essa dica assim... Até... Mano... Tem algumas dicas que eu dei no vídeo aí... Que pode usar na questão de criação de conteúdo... De algoritmo... De plataforma... E mano... Se vocês precisarem também... Vocês te falam assim... Pô... Tô com uma ideia de canal... Quero fazer num... Trazer essa consciência de classe pra outra... Pra outros vídeos... O que você me recomenda... Mano... Manda mensagem no Instagram... Às vezes é difícil de responder... Porque mano... A caixinha... Ainda mais às vezes posta uma história... Parar do bagulho e triplica... Multiplica lá... A gente acaba numa coisa em responder... Mas... Tenta ajudar ao máximo a galera também... Pra criar uma comunidade... E a galera aí... Se ajudando mesmo... E crescendo... Maravilha... Gente... Só pra reforçar... O camarada também faz encontro... Então pra quem é de rolê de carro... Também tem os encontrinhos dele... Então se é camarada... Se você curte... Esse tipo de encontro... Tá... Ah... Tava rolando uns diretos em São Paulo... Agora ele vai dar uma diminuída... Mas... Eu sei que ele... Que ele vai voltar pra São Paulo aí... Não adianta... São... São Paulo é... A gente faz todo mês... Quem quiser que vê o Renault 19 de perto... Mano... Cola lá em... Em Just Fora... A gente faz no aeroporto... Tá rolando praticamente todo mês... Esse mês... Eu não sei se vai ter... Porque... Já teve em São Paulo... Então provavelmente mês que vem... Até vou esperar pra transferir o carro... Mas... Colem sim... Os encontros é brabo... E mano... Obrigadão pela moral aí... Que você me deu de trazer... Que a gente tá trabalhando esse papo... Acho que... Pô... Mano... Quase três horas de papo... E pra mim que... Se... Se der mole... A gente fica o dia inteiro... Tá ligado? Mas é foda... Tem BBB mais tarde... Não vou mentir não... Vou assistir... Porque eu preciso me alienar também... É... E ó... É... Vai ter... Vai ter mais vezes... Tá? Se Deus quiser... Se Deus quiser... Todo mundo... Eu já trouxe mais uma pessoa... Mas todo mundo que eu tô conversando... A ideia é a gente fazer mais vezes... Tá? E principalmente... Gente... Uma das coisas que eu quero mais... Assim... É que... Surgindo um assunto importante... Que os camaradas entendam... Aproveitar isso... Né? Pra gente... Pra gente trazer... Né? Pra... Pra bater esse papo... Né? Eu fico no react aqui... Trago o camarada que manja de carro... Aqui pra gente... Né? Bater esse papo... Não... Peraí... Não sou doido com carro... Mas sou comunista... E você pode ser doido do carro também... Gente... É... Não seja por isso... Não é ser franciscano não... Sabe? Você pode curtir esses rolê... Pô... Parece que eu tô errado... Eu sou comunista e gosto de carro... Né? Mano... É... E é isso... Gente... Brigadão... Brigado ao camarada... Vai voltar... Obrigado a você... Não tem dúvida... Já vou... Já vou cravar aqui... Que vai voltar... Porque é isso... Gente... Vou botar na tela de fim aqui... E já tô mandando vocês na raid... Já fechando tudo lá no YouTube... Tchau, tchau gente... Valeu rapaziada...